Então, boa tarde a todos. Vou dar início aos procedimentos formais do exame de qualificação da tese de doutorado da aluna Lisandra Moura Parabidini Sasaki. O tema de estudo da Lisandra são os efeitos da infecção pelo Sars-CoV-2 na gestação, parto e coerpério, estudo de coortes, prospectivo. Então, a Lisandra tem como orientadora eu, Príncia Valente da Mota, e como orientador professor a Zaconeta, que eu vou apresentar já já. Antes das apresentações, eu vou fazer a leitura dos procedimentos básicos de defesa. A sessão pública de exame de qualificação de tese de doutorado inclui 50 minutos de apresentação formal do trabalho científico, seguida de arguição pelos membros da comissão examinadora de até 30 minutos para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para defesa de cada arguição. Por decisão conjunta do candidato e dos examinadores, pode ser usado o diálogo pelo prazo de até 60 minutos, com respostas dadas imediatamente a cada pergunta. A cada exame de qualificação, o aluno poderá ser aprovado ou reprovado. Essa banca, as decisões dessa banca, elas são soberanas, são tomadas por maioria simples de votos, e cabe recurso delas ao conselho de ensino, pesquisa e extensão somente por vícios de forma. Então, tendo feito a leitura dos procedimentos básicos, eu vou, então, apresentar os membros que compõem a banca. Como a presidente da banca, por ser orientadora da tese, eu, Lícia Mota, eu sou médica reumatologista, sou médica reumatologista do Hospital Universitário de Brasília, sou professora do programa de pós-graduação em ciências médicas e do programa de pós-graduação em patologia molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, e sou orientadora dessa tese de doutorado. Como membro examinador externo, nós temos o professor, doutor Gabriel Ozanan, que é professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. Ele é vice-presidente da Comissão Nacional de Urgências Obstétricas da Fibrasco, membro da Comissão de Covid-19 e Gestação da Fibrasco, membro da Câmara Técnica de Covid-19 e Gestação do Ministério da Saúde do Brasil. Nós temos como membro avaliador interno do nosso programa, o professor doutor Leopoldo Luiz dos Santos Neto, professor especialista em medicina interna, ex-coordenador do programa de pós-graduação em ciências médicas da UNB. E nós temos como membro suplente, mas presente aqui, a professora Miriam Vanderlei, que é professora associada de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Presente conosco, não oficialmente compondo a banca, mas conosco, está o co-orientador, professor Alberto Saconeta, professor adjunto de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. É mestre doutor em ciências da saúde, vice-presidente da Comissão Nacional especializada em gestação de alto risco da Fibrasco, membro da Comissão de Covid-19 e Gestação da Fibrasco, e membro da Câmara Técnica de Covid-19 e Gestação do Ministério da Saúde do Brasil. Então, agradeço a todos pela presença, hoje aqui, na qualificação da Lisandra. Depois, no momento de arguição, eu vou chamar individualmente cada um dos membros e aí fazer os agradecimentos pela participação. Nós vamos dar seguimento agora com a etapa de apresentação dos resultados parciais. Então, vou passar agora a palavra para a Lisandra. Lisandra, se inicia agora o seu cronômetro, você tem 50 minutos para a sua apresentação. Boa sorte. Bom, obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. Vocês estão vendo em tela cheia, professora? Sim. Perfeitamente. Então, o título do meu estudo é o efeito, ou os efeitos da infecção pelo Sars-CoV-2 na gestação, durante o parto e o etéreo, é o estudo de co-orso prospectivo. Então, como a professora Alicia falou, ela é orientadora e meu co-orientador é o professor Zaconeta. Bom, o sumário da apresentação, então, eu vou falar sobre a introdução, uma breve justificativa do trabalho, os objetivos que nós queremos alcançar, a metodologia utilizada, os resultados parciais, a conclusão parcial e as perspectivas do estudo. Bom, uma introdução breve, nós todos passamos, ou estamos passando, por uma grande pandemia do vírus Sars-CoV-2, o COVID-19, iniciado ou decretado a partir de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Bom, a gestante, ela tem algumas alterações intrínsecas do período gestacional, que inclui adaptações fisiológicas do organismo materno à gestação, como adaptações cardiovasculares, pulmonares, uma alteração na caixa torácica, respirastória, alterações no sistema imunológico, próprios do período gestacional, estado de alterações de coagulabilidade, causando aí a maior suscetividade a infecções em geral, e entre eles, maior mortalidade por causas infecciosas. Nós tivemos aí, recentemente, a pandemia do H1N1, traçando um grupo de risco como gestantes, né, o Zika vírus, ou mesmo o Sars-CoV-2, eles todos atingindo gestantes com maior morte e mortalidade. E a COVID? A COVID, então, foi uma grande pandemia, né, que ela está acontecendo, e aí surgiram várias dúvidas nesse período do início da COVID-19, com relação ao período gestacional, à saúde materna, ao puerpério, assim como os efeitos nas crianças, no CCI nascido dessas mães. Então, muitas dúvidas surgiram no início, relacionado à frequência de parto prematuro, à taxa de abortamento, doenças na gestação, como restrição de crescimento, diabetes gestacional, hipertensão, ou mesmo como será a taxa de morte entre essa população, né, Então, a partir daí, surgiu a proposta do estudo, o Proudest, que compõe dois braços, que é composto por dois braços, o primeiro é o braço pregnant, que eu faço parte, e o segundo é o braço borno, que avalia parte dos recém-nascidos e crianças. Então, a proposta do estudo é iniciar um monitoramento, uma avaliação inicial, uma amostra, né, do nosso grupo populacional, para ser estudado ao grupo de gestantes, que é o nosso estudo pregnant, que inclui também o período do parto, nascimento e puerpério, e continua com o acompanhamento dos recém-nascidos e as crianças, até cinco anos, que é a parte do borno, que é a continuação aí do nosso estudo. E por que esse estudo? Então, são várias as justificativas, aqui eu tenho algumas, que seria a obtenção, principalmente, a obtenção de dados clínicos, né, dados populacionais relacionados à gestante, que é um grupo específico, como uma chave também para o planejamento dos cuidados, o manejo clínico nessa população. A gente nota que há uma escassez de estudos de coorte, de acompanhamento prospectivo em gestantes, né, principalmente gestantes com diagnóstico de COVID durante o período gestacional, e notamos também uma vontade coletiva de colaboração mútua para pesquisas e para respostas à altura das circunstâncias da pandemia. Foi um estudo que foi muito bem aceito pela mídia, então nós tivemos várias entrevistas, vários meios e mídias sociais que falaram do nosso estudo na Universidade de Brasília, os jornais de alto impacto em Brasília, Correio Brasileiro, o próprio site da UNB, nós demos entrevista para a Agência Brasil, para o Globo, no DFTV tivemos entrevista até jornais nacionais aí do Nordeste falando sobre esse estudo que iniciou no Hospital Universitário. Bom, e qual o objetivo do estudo? O objetivo geral é determinar os efeitos da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 na gestação, no parto e no puerpério. Bom, e como objetivos específicos, nós temos a avaliação, avaliar as manifestações clínicas das gestantes acometidas pela doença nos diferentes trimestres da gestação e também de acordo com a gravidade do COVID-19. Nós temos como segundo objetivo específico avaliar os desfechos clínicos e os desfechos obstétricos relacionados ao parto, ao nascimento dessas pacientes, avaliar o efeito da COVID-19 na morbidade obstétrica, na morbidade fetal, tais como as doenças mais prevalentes, os estudos de crescimento fetal intrauterino, hipertensão arterial, diabetes gestacional, parto prematuro, entre outros, avaliar a prevalência de morte fetal, morte materna, que são todas dúvidas surgidas, que surgiram aí com a pandemia, investigar também a presença do SARS-CoV no licor, de pacientes submetidas à anestesia, raqueamestesia, analisar a resposta imune através da pesquisa de quimiocinas e citocinas inflamatórias em amostras biológicas que foram coletadas no estudo, como eu vou conversar com vocês, e investigar as características histológicas na placenta, no tecido placentário das gestantes infectadas pelo SARS-CoV-2 durante a gestação. Esse trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, em maio de 2020, então antes do início do estudo, e fizemos uma aprovação aditiva pela CONEP em outubro de 2021. Também foi registrado na plataforma de ensaios clínicos REBEC, e todas as pacientes tiveram a assinatura do termo de consentimento informado. Bom, sobre o desenho do estudo, é um estudo de coorte prospectivo, ele foi desenvolvido no período, iniciado no período de maio de 2020, até dezembro de 2021, na cidade de Brasília, e foi feito em dois hospitais, o Hospital Regional da Asa Norte e o Hospital Universitário de Brasília. Dentro do Distrito Federal, nós tivemos uma conformação de atendimento das gestantes, que inclui a diferenciação das gestantes da fase aguda da doença para as gestantes da fase crônica. As gestantes da fase aguda, elas eram indicadas, eram direcionadas para o Hospital Regional da Asa Norte, que virou, então, centro de referência para a internação clínica e obstétrica dessas pacientes, assim como a realização do parto e do puerpério imediato foi neste hospital. Dentro do Hospital Universitário de Brasília, as gestantes que estavam fora da fase aguda da doença, foram atendidas, foram seguidas no momento do pré-natal, em um ambulatório criado especificadamente para esse fim, e também foi oferecido a essas mulheres o parto e o atendimento no Hospital Universitário para parto e a consulta de puerpério imediato. Bom, o tamanho da amostra foi uma grande dúvida, porque até então, no início da pandemia, nós não tínhamos conhecimento de qual a gravidade ou de quais as doenças que nós iríamos encontrar relacionadas a ela, então nós procuramos desenvolver uma tática para que essa amostra seja o mais fidedigna e com o maior número possível de pacientes, para que a gente conseguisse descobrir, a partir dali, quais as doenças mais prevalentes nesse grupo. Nós fizemos chamamentos em mídias sociais, em grupos de WhatsApp, e nós tivemos um número bem grande de pacientes, já desde o início do estudo, ali de maio de 2020, com o número que foi direcionado de telefone do Hospital Universitário para o atendimento delas, mas também o número de celular, um WhatsApp para esse acompanhamento. E quais as mulheres que seriam inclusas no estudo? Então, foram os casos, as mulheres expostas. Todas as mulheres acima de 18 anos, com idade igual ou superior a 18 anos, que tinham diagnóstico de Covid durante a gestação, de acordo com os primeiros critérios desenvolvidos pelo Ministério da Saúde ali em 2020, que é o PCR positivo, né? E ter PCR positivo para a Saskov em suave, naso faríngeo. Mas também, nesse período, no Distrito Federal, foi amplamente liberado o uso de um teste rápido no sangue ou das sorologias para a detecção dos anticorpos positivos para a Saskov-2, por meio de drive-thrus, por meio de atendimentos em atenção primária também. E alguns casos, principalmente no Hospital Agarram, né? No Hospital da Fase Aguda, foi feito o diagnóstico pelos sintomas característicos da doença associadas à realização de tomografia de tórax com acometimento pulmonar sugestivo de Covid-19. Os controles, então, seriam mulheres não expostas, com idade igual ou maior a 18 anos, com sorologia negativa para a Saskov, isso foi uma grande discussão, como é que nós faríamos esse controle, se seria por suave, se seria por sorologia, e nós, então, chegamos à proposta de realizar uma sorologia no momento do parto, para avaliar os 14 dias anteriores, mas que nós repetiríamos depois do parto, na consulta de puerpério, essa sorologia. O critério de exclusão, então, seriam as pacientes que tinham suspeita de outras infecções cogênicas, estão suspeita ou confirmação, como toxoplasmose, sífilis, rubéola, etos, citomegalovírus, doença de chagas, zika vírus, né? Que poderiam atrapalhar nosso resultado, nosso desfecho, nossa análise dos desfechos. Os pacientes usuários de droga, tabagistas, etilistas ou outras drogas, e aquelas pacientes que não tinham a possibilidade de acompanhamento sequencial durante o pré-natal ou mesmo durante o parto. Bom, inicialmente, elas eram entrevistadas, né? E nesses dados eram obtidos já no primeiro encontro. Nós tínhamos uma equipe, nós temos uma equipe, tínhamos uma equipe multiprofissional conosco, incluindo uma enfermeira, a psicóloga, os alunos, os residentes, os internos de medicina, além de obstetra e o doutor Ângelo, que muito me ajudou nessa coleta desses dados. Inicialmente, elas eram feitas, então, uma entrevista, um questionário, e a partir dali elas iam para o atendimento clínico. O atendimento no pré-natal era feito mensalmente, como definido atualmente pelo Ministério da Saúde, mensal até 34 semanas. quinzenal de 34, 36 semanas, e depois semanal até o parto. Bom, no pré-natal, então, elas eram avaliadas, a gente avaliava o teste que elas realizavam, então, ela obrigatoriamente deveria demonstrar esse teste realizado, o questionário de sintomas relacionados à COVID-19, de internação, tudo associado à doença, ao período da doença, avaliação dos dados sociodemográficos dessa gestante, do histórico obstétrico, o screening para infecções congênitas era realizado, daquelas que já vinham com o seu pré-natal, era avaliado os que já foram realizados, depois também nós realizávamos novos exames, nova bateria de screening de infecções no pré-natal, fazíamos o acompanhamento durante todo o período da gestação, para avaliar a saúde materna, saúde fetal, incluindo exame físico, exames laboratoriais rotineiros, e o doutor Ângelo, que participou comigo no estudo, fazia as ultrassonografias obstétricas, também abriu uma agenda própria para essas mulheres, para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento fetal dessa gestante, desse binômio. Bom, dado referente à assistência ao parto, os partos realizados tanto no Hospital Regional da Zé Norte, como no HUB, foram obtidos durante a internação, na maternidade, por meio de questionário, mas também foram coletados em prontuário médico, e a consulta de puerpério, nós também fazíamos dessa paciente para avaliar os outros dados. Além dos dados clínicos, nós coletamos amostras biológicas, então, já na primeira consulta, ali naquela primeira entrevista, era feita a coleta de sangue materno, no pré-natal, então, no momento do parto, nós repetíamos a coleta de sangue materno, nós também fazíamos a coleta do sangue do cordão umbilical, no momento do parto, o estudo da placenta, também, e o estudo do líquor. Essas amostras, o sangue materno, tanto do pré-natal, quanto do parto, assim como o sangue do cordão umbilical, eles eram centrifugados imediatamente, e o plasma era inicialmente colocado em freezer, dentro do centro obstétrico, nós passávamos diariamente, ou semanalmente, para pegar essas amostras, e depois fazer o congelamento dela no freezer da pesquisa clínica do HUB, a menos 84 graus, para posterior análise. A placenta foi feita a solitar em encaminhamento para estudo na patologia do hospital universitário, é afresco, e o líquor era coletado naquelas pacientes, então, que iam ser submetidas à rachianestesia, e naquele gotejamento do líquor, nós aproveitávamos e coletávamos ele no criotubo diretamente, para posteriormente congelar no freezer. Os dados, então, que nós avaliamos. Inicialmente, nós avaliamos os dados sociodemográficos dessa gestante, e os dados clínicos, os dados obstétricos, avaliávamos também os sinais de gravidade da doença, e nós decidimos fazer a classificação proposta pela Organização Mundial de Saúde em doença não severa, doença não grave, grave e crítica, de acordo com esses parâmetros. Avaliamos também o tempo médio de duração da gestação, a morbidade, as complicações que poderiam adivinhar nessa gestação, tanto da parte materna quanto da parte fetal, a mortalidade, o tipo de parto, as intercorrências do parto, as complicações periparto, e também puerterais. Fizemos a análise estatística de algumas variáveis, então, dentro das variáveis categóricas, ou quantitativas, nas qualitativas, nós avaliamos a frequência absoluta e a frequência relativa. Nas variáveis quantitativas, nós avaliamos média, mediana, amplitude, interquartil, desvio padrão, mínimo e máximo. Fizemos uma associação entre as variáveis categóricas utilizando os testes de Q quadrado de Pearson. Entre as variáveis, associação entre as variáveis categóricas e contínuas, nós utilizamos o teste de Krusko-Rollis, utilizando o nível de significância alfa de 0,05 e utilizamos o programa SPSS para essas análises. Bom, começando os nossos resultados parciais, nós tivemos, então, inicialmente, 370 pacientes entrevistadas pelo estudo. Nós excluímos oito pacientes porque elas tinham sífilis, além do diagnóstico de COVID, uma paciente porque ela tinha o diagnóstico positivo de HIV, além da COVID, seis pacientes, elas tinham o diagnóstico de COVID antes da gestação, foram excluídas, duas pacientes tinham idade inferior a 18 anos, duas pacientes tinham um consumo de maconha ou consumo de álcool durante a gestação e foram excluídas, sete pacientes não tinham teste confirmatório, então foram excluídas, duas pacientes tinham malformação fetal já diagnosticada prévia ao COVID-19, foram excluídas, e nós tivemos 32 pacientes excluídas por perda de acompanhamento ou os dados incompletos. Nós tivemos 24 gestantes não acometidas por COVID dentro da nossa amostra, que aí nós temos 24 controles, tivemos aqui uma dificuldade nessa recepção e no acompanhamento do controle, tanto porque as pacientes tinham dificuldade de chegar ao hospital, tanto por medo de acompanhamento ambulatorial durante o período do COVID, então foram muitas as dificuldades para chegar nesse grupo controle. E nós tivemos, então, 286 pacientes com COVID-19 na gestação, e os resultados parciais que eu vou apresentar a partir de agora são dessas pacientes que foram considerados os nossos casos. A idade média, então, eu vou descrever aqui a população estudada, então a idade média foi de 31 anos, com a idade gestacional média no momento do diagnóstico de COVID-19 foi de 19 semanas, então mais ou menos ali no meio da gestação. Nós tivemos 30% das mulheres primigestas, incluindo a gestação atual por COVID, 28% secundigestas, e tivemos 42% das mulheres multigestas de três gestações até 10. Bom, nosso público foi prioritariamente de etnia parda, com 60% delas desse grupo. A escolaridade, nós tivemos 37% das mulheres com ensino médio completo, seguidas aí por um grupo superior, de ensino superior incompleto. O exame diagnóstico preferencialmente realizado foi o RT-PCR, com 60% da nossa amostra, sendo que 28% foi seguido de certirápido, sanguíneo, sorologias, e 1% tomografia de tórax associada a sintomas. Dentro dos trimestres de gestação, do diagnóstico do COVID, então lembrando que todas as pacientes tinham o diagnóstico de COVID durante a gestação, 100 mulheres ou 35% delas estavam no primeiro trimestre, no momento de diagnóstico, 108% no segundo trimestre e 78% no terceiro trimestre. Bom, ainda da descrição da população, nós tivemos que os partos dessas mulheres foram prioritariamente na primeira fase do COVID, ali até março de 2021, que foi realmente quando nós tivemos o maior público estudado. Então, nesse ambulatório que ocorria às quartas-feiras de manhã, chegou a ter 40, mais de 40 pacientes sendo atendidas por período, principalmente ali nos meses de maio, junho e julho do ano de 2020. E a vacina, então, como nós pegamos a primeira onda ali, o primeiro grupo de COVID na gestação, a maior parte delas não foram vacinadas, 93%, nós tivemos 20 pacientes vacinadas nesse período, principalmente daquelas mulheres, a vacinação para gestantes, ela foi liberada a partir de abril de 2021, e foi a partir dali que as mulheres iniciaram a sua vacinação. Dentro do grupo de gravidade, a maior parte do nosso grupo estudado estava dentro da população das mulheres com COVID não grave, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 86, 87% delas, tive 10, 11% associados à grave, né, e 3% delas crítico. Não foram todas as pacientes que foram submetidas à tomografia de tórex, evidentemente, mas das que foram submetidas, eu tive que a maior parte delas tinham a avaliação de vidro fosco, né, que seria característico ali da doença por COVID-19 nesse momento, de 51% delas, abaixo de 25% de acometimento pulmonar. Bom, dentre as nossas pacientes estudadas, eu tive que, 44 delas, ou 15%, tinham internação por COVID-19, maior parte delas ficaram internadas na enfermaria, né, e 3 delas tiveram necessidade de UTI, com o uso de oxigênio suplementar, eu tive 16 pacientes que precisaram de oxigênio na enfermaria, ou na UTI, e a ventilação mecânica, as 3 pacientes que foram para a UTI tiveram necessidade. Ainda dentro da população estudada, eu tive 2 casos, nós tivemos 2 casos de morte materna, e 2 casos de morte neonatal e óbito fetal. Dentro dessas pacientes, eu tentei descrever um pouquinho para o entendimento do nosso grupo, a primeira era uma paciente com 31 anos, que foi a óbito no período puerperal, 18 dias pós-parto, com diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal e óbito, e a segunda tinha 24 anos, sem histórico de doenças prévias, de convulsão, de doenças neurológicas ou cardiopatias, que evoluiu com crises convulsivas tônico-clônicas, iniciadas no quarto dia pós-parto, e foi visualizado em angiotomografia um acometimento neurológico importante, que evoluiu também com insuficiência respiratória e óbito com 12 dias pós-parto. Dentre os fetos, eu tive uma mulher com 26 anos, que evoluiu para um parto prematuro com 24 semanas e um dia, onde o recém-nascido foi a óbito com 11 dias de vida, com diagnóstico de prematuridade extrema, insuficiência respiratória e sexo neonatal, e da mulher nós tivemos um diagnóstico de incompetência e estímulo cervical, e o segundo caso foi de uma paciente de 41 anos, que tinha um diagnóstico de hipertensão e diabetes, conduzidos no pré-natal do Proudest, um diagnóstico de COVID moderada, com 31 semanas, internada no agarrão, então nós tivemos um parto induzido com 38 semanas, e um natimorto, com o diagnóstico final de uma hipóxia, uma hemorragia de múltiplos órgãos, e uma hemorragia intracraniana. Nós podemos conversar um pouquinho mais sobre esse caso. Ainda como resultados parciais, nós tivemos as doenças que foram diagnosticadas durante a gestação de COVID-19, então nós tivemos 9%, 10% das mulheres com obesidade, 35% das mulheres tiveram diagnóstico de diabetes mélicos durante a gestação, 18% das pacientes tiveram diagnóstico de hipertensão arterial durante essa gestação, sendo que 6% tiveram diagnóstico de pré-eclâmpica, nós tivemos um peso inferior ao percentil 10 para a idade gestacional em 10% das pacientes, e tivemos essas outras doenças, como tireoideopatia, infecção urinária, anemia, sangramentos, ou mesmo dengue, tivemos um diagnóstico de dengue associado à COVID-19 em 4% dessas mulheres. Bom, de sintomas que nós vimos, o sintoma preferencial, o mais prevalente, foi a anosmia, a perda de olfato, e também a cefaleia, seguida, então, da coriza, da congestão nasal em 61%, isso aqui é a porcentagem das pacientes, a geosia, perda de paladar, então, em 57% das pacientes, e dor no corpo, 58% delas referiram esse sintoma. Nós também tivemos tosse, com 46%, febre em 45% delas, dispneia em 35%, odinofagia, astenia, diarreia, e, menos frequentemente, nós tivemos náuseas, vômitos, tonturas, alterações de pele, e dores nas articulações. Tentando fazer alguma associação desses sintomas, nós vimos que as gestantes com menor idade gestacional, elas tinham mais sintomas de dor no corpo, de cansaço, coriza, congestão nasal, então, aqui, nessa tabela, nós mostramos o primeiro trimestre, o segundo trimestre, e o terceiro trimestre, mostrando uma tendência a mais dor no corpo nos primeiros dois trimestres, maior cansaço e astenia nesses primeiros trimestres, maior coriza e congestão nasal, perda de paladar também nesses primeiros trimestres, perda de olfato, dor de cabeça, enjoo, que é característico ali do começo da gravidez, né, do primeiro trimestre, e dores articulares também nos primeiros trimestres de gestação. Com relação à gravidade, nós tivemos que as gestantes com maior gravidade, principalmente ali nessa fase crítica ou grave, elas tiveram mais sintomas de falta de ar, então, febre, perdão, ela teve aqui, todas as pacientes que estavam críticas de acordo com a Organização Mundial de Saúde tiveram febre, falta de ar, ela foi mais frequente nas pacientes graves e críticas em relação à falta de ar, ou em relação ao pedal aos pacientes não graves, e a diarreia também foi mais frequente nas pacientes graves e críticas em relação às pacientes não graves. Gestantes com menor gravidade, elas já tinham, foi visto uma associação com dor de cabeça, vômitos, enjoos, né, vômitos nas pacientes com menor gravidade da doença. Bom, e outra associação que nós avaliamos foi associar, opa, aqui, foi que as gestantes no terceiro trimestre, elas tiveram uma maior gravidade da doença em relação aos trimestres iniciais, ou primeiro e segundo trimestre, isso é significativamente avaliado, nós tivemos aqui, então, nesse grupo de terceiro trimestre, nós tivemos que mais gravidade nesse período, nesse grupo de terceiro trimestre, em relação aos primeiros, primeiro e segundo trimestre, nesse grupo também foi realizado mais tomografia de tórax, talvez pela dispneia mais frequente, também tivemos maior número de internação hospitalar. aqui uma figura mostrando as pacientes da idade não graves, elas têm uma idade gestacional menor em relação aos pacientes graves e em relação às pacientes críticas. Bom, também procuramos avaliar se existia uma relação entre, uma associação entre a etnia, a escolaridade, as doenças existentes previamente à gestação do COVID-19, ou as doenças frequentes prevalentes nessa população do COVID-19 na gestação e não conseguimos achar a associação do trimestre de gestação e da gravidade da doença com esses parâmetros avaliados. Ainda com relação aos desfechos clínicos, agora avaliando o período do parto e nascimento, nós vimos que a idade gestacional média no parto foi de 38 semanas, no nascimento o peso médio foi de 3,121 kg, o ápiga no primeiro de minuto foi de 8 e o no quinto minuto, 8. Então, esses foram os dados que nós conseguimos na população estudada. Tentando fazer uma associação com o trimestre de gestação, nós não tivemos diferença nesses parâmetros, nem na idade materna, nem na idade gestacional no momento do parto, o peso ao nascimento e o ápiga, não houve diferença de acordo com os trimestres de gestação da doença e o único parâmetro que nós conseguimos achar diferença é que a idade gestacional no momento do diagnóstico do COVID nas pacientes críticas foi maior do que as pacientes graves e não graves como nós já havíamos relatado. Bom, 70% dos partos avaliados pela nossa população estudada foram realizados no Hospital Universitário de Brasília com 8% no Agarram e outros hospitais da rede então compunham 20% da amostra. A maior parte dos partos realizados foi parto cesárea e com 60% dos partos nesse grupo. A maior parte das pacientes evoluíram para parto a termo com 83% delas e a classificação de acordo com o peso e idade gestacional a maior parte delas foram adequadas para a idade gestacional 74% dessas pacientes. Bom, de intercorrência nos partos nós vimos que nós estudamos essas intercorrências nós na verdade avaliamos todas as que podiam existir nesse momento e separamos elas de acordo com cada paciente então nós vimos que o APGAR menor que 7 no quinto minuto que seria uma avaliação de bem-estar do feto foi de 1% isso aqui em porcentagens a cefaleia pós-hack acometeu 1,75% das pacientes nós tivemos 0,3% de pacientes com descolamento prematuro de placenta 0,7% de distorça de ombro de endometria de pós-parto nós tivemos 0,7% de infecção de ferida cirúrgica 0,3% polidrâmine oligodrâmine nós tivemos em 0,7% e 2,1% respectivamente nós tivemos hemorragia pós-parto em 6% das pacientes uma hipertensão arterial de difícil controle no momento do parto em 3,8% pré-clântese diagnosticada neste momento em 4,5% e sofrimento fetal agudo foi a intercorrência mais frequente no nosso estudo com 10,49% das pacientes tentando fazer uma associação entre a gravidade do COVID-19 e o tipo de parto nós vimos que as pacientes que estavam na fase grave fase crítica elas tinham mais relação com o parto cesárea do que as pacientes não graves e avaliando aí prematuridade nós vimos que as pacientes pré-termo termo pós-termo não houve diferença estatística mas houve uma tendência aí para mais pacientes com prematuridade na parte crítica em relação por exemplo aos gestantes não graves ainda com relação à gravidade nós avaliamos as intercorrências no parto de acordo com a gravidade do COVID-19 então 24% das mulheres não graves tiveram intercorrências 40% das mulheres graves 50% das mulheres críticas nós não tivemos significância mas houve uma tendência também a mais intercorrências nessas mulheres em relação às mulheres não graves com relação ao sofrimento fetal agudo o que nós conseguimos avaliar é que também nós tivemos uma associação entre o sofrimento fetal em mulheres críticas na fase crítica ou fase grávida que tiveram fase crítica ou grávida a doença em relação às não graves aqui nesse parâmetro e também tivemos aí uma associação de mulheres com fetos grandes para a idade gestacional no grupo da população de doença crítica de fase crítica da doença bom ainda como desfecho clínico relacionado ao parto nascimento nós não conseguimos achar casos de malformação maior fetal detectados em todos os fetos os fetos nós evitamos falar um pouquinho nesse estudo porque faz parte ali da parte do borde da parte da avaliação do feto bom de análise placentária nós também fizemos uma parte do estudo então para avaliar as placentas estudos patológicos placentários vimos então que duas placentas tiveram aqui em número absoluto duas placentas tiveram formato anômalo segundo a avaliação da patologia três placentas tinham diagnóstico de resposta inflamatória materna alterada coraminonite subcoronite ou deciduite três placentas tiveram diagnóstico de infarto ou trompose vilosa segmentar três com arteriopatia decidual dezenove placentas com maturação vilosa acelerada global ou parcial então dentre as alterações placentárias essa foi a mais frequente e 45 placentas não houve alteração significativa no estudo e estudo patológico bom tentando fazer uma relação do estudo placentário com os parâmetros avaliados no estudo a maior parte das placentas estudadas eram de mulheres no terceiro trimestre na fase que tiveram a fase não grave da doença covid-19 que foi a maior população do nosso estudo o tipo de pato também delas era preferencialmente do pato cesárea que foram estudadas também de acordo com o nosso estudo as placentas estavam mais das mulheres a termo e das mulheres com adequado que foram dos fetes que foram classificados como adequado para a idade gestacional bom não achamos associação entre as alterações placentárias e os trimestres de gestação mas vimos aí que tem uma maior relação de alterações placentárias no grupo aí de população grave crítica mas sem significância bom tentando ainda avaliar associações das alterações placentárias com as doenças que nós vimos na gravidez nós não achamos alterações significativas de nenhuma doença relacionada à gestação por covid e alterações placentárias assim como não houve diferença do tipo de parto da classificação do feto de acordo com a idade gestacional e o peso do sofrimento fetal da intercorrência no parto vimos entretanto que tivemos alterações placentárias mais características nas pacientes no pré-termo em relação às mulheres que não tiveram alteração placentária então aqui uma figura mostrando que as pacientes com alterações placentárias elas tiveram mais parto pré-termo em relação às pacientes sem alteração placentária aqui nesse verde então do termo nós tivemos mais mulheres com fetos a termo em relação às pacientes que não tiveram alteração placentária em relação às pacientes com alteração placentária uma outra associação que foi avaliada no estudo é que do APGA do primeiro minuto nós tivemos uma alteração maior nas pacientes com alterações placentárias aqui mostrando na figura que quando a paciente não tinha alteração placentária eu tive o APGA no primeiro minuto maior com as pacientes com alteração placentária eu tive um APGA de primeiro minuto maior mas essa alteração não se manteve no quinto minuto de avaliação bom ainda como resultado nós já tivemos essa resposta né do estudo da presença do vírus Saskov-2 no Lico então nós tivemos ali em 2020 a avaliação de 14 gestantes nesse estágio inicial da doença eram mulheres que tinham covid-19 na fase aguda da doença já desde esse momento já tinham estudos mostrando que nós havia a presença do vírus no Lico mas muitos estudos ou a maioria deles avaliava nos estágios mais avançados da doença as funções lombares eram realizadas na fase não aguda então nós questionamos se na fase aguda da doença onde teoricamente nós teríamos uma maior viremia se nós teríamos a presença do vírus no Lico então nós tivemos 14 gestantes coletados o líquido céfalo raquidiano essas gestantes elas tinham sintomas neurológicos leves mas tivemos dentre elas aquele caso da paciente com quadro convulsivo tônico-clônico com neurocovid seguido de morte e não identificamos o vírus Saskov-2 em nenhum dos Lico coletados sugerindo então no estudo que o dano celular periférico e os fenômenos para-infecciosos ou inflamatórios eles podem predominar sob a lesão direta do vírus no sistema nervoso central esse estudo esse resultado nós já tivemos então a escrita de um artigo que foi aceito para publicação como eu vou falar aqui posteriormente bom de conclusões parciais do estudo nós podemos ver que existia uma maior gravidade da doença nas pacientes com terceiro trimestre de gestação uma maior associação de sintomas em alguns casos alguns sintomas a gravidade a maior ou a menor gravidade da doença nós tivemos uma maior taxa de cesárea maiores definições de feto grande para a idade gestacional e uma tendência ao sofrimento fetal agudo em gestantes com maior gravidade da doença vimos uma maior alteração em placentárias em especial a maturação vilosa acelerada em gestantes com maior gravidade da doença e ausência do SARS-CoV-2 no líquido céfalo rockediano de gestantes nessas fases iniciais da doença bom e de perspectivas né porque aí estamos na metade do doutorado e temos aí agora toda uma outra parte do estudo para avaliar então a gente pretende avaliar a resposta imune por meio da assinatura de quimiocinas citocinas pró-inflamatórias e reguladoras tanto no sangue materno quanto no líquor das gestantes que tiveram covid e relacionar esses dados obtidos com possíveis intercorrências aí no período gestacional é um estudo que está em andamento né em parceria com a Fiocruz de Belo Horizonte nós enviamos então as amostras de sangue de líquor foram mais de 470 amostras enviadas para a Fiocruz e eles já fizeram a análise desses dados e agora vem essa parte de avaliação dos resultados obtidos a gente também iniciou um estudo que já está em andamento com algumas reuniões em parceria com o grupo de pesquisa inteligência artificial e ciência de dados da UFMG e ciência da computação da UFMG na pessoa do professor Adriano onde a gente quer ampliar as variáveis os estudos dessas variáveis do banco de dados utilizando a inteligência artificial também tem um estudo em andamento foram encaminhados 30 amostras de líquor 10 amostras de pacientes controle 10 amostras de pacientes na fase aguda da doença e 10 amostras de líquor na fase crônica na fase não aguda da doença para que fosse avaliada a análise de microRNA de proteínas encontradas nesse líquor então já se tem o resultado desses estudos já tem sido feita agora reuniões para discussão do que foi encontrado e existe a perspectiva de redação de novos artigos científicos sobre essas manifestações clínicas que aqui nós falamos os sintomas os desfechos assim como os resultados placentários encontrados bom e de produção relacionada produções relacionadas à tese nós já tivemos um artigo publicado do protocolo de estudo do Prouders Trial publicado na JMI Result Protocols em abril de 2021 então esse foi já previamente publicado tivemos a publicação também do artigo sobre a co-infecção de Sars-CoV-2 e dengue uma série de casos do sítio federal incluindo gestâncias estudadas no Prouders e esse artigo como eu falei do líquor da presença do Sars-CoV-2 no líquor ele foi aceito para publicação e ontem à noite já me trouxeram a resposta que vai ser publicada na revista de julho aqui as referências que eu utilizei e aqui uma foto do nosso atendimento lá no ambulatório de pré-natal do Hospital Universitário de Brasil obrigada obrigada Lisanda excelente e super super dentro do tempo que você tinha 50 minutos eu vou agora então compor a banca e vou chamar aqui a nossa nosso rito de qualificação ele inclui sempre primeiro a participação do professor visitante então quem nos visita é quem fala primeiro no nosso programa então vou convidar o professor Gabriel Ozanan primeiramente agradecendo muitíssimo sua participação professora a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores antes do horário do início e como o professor Zaconeta falou é um prazer imenso tê-lo aqui conosco tenho certeza que você vai contribuir muito aqui para o nosso trabalho bem então inicialmente gostaria de reforçar o meu agradecimento a participando dessa dessa banca de qualificação esse tema é um tema que eu tenho interesse específico igual nós conversamos antes eu e o professor Zaconeta nós fizemos parte de um grupo de trabalho de covid e gestação para um período bem intenso dessa pandemia talvez uns períodos mais críticos né Zaconeta então realmente esse é um tema que me traz muita satisfação de estar avaliando Lisanda a gente fez aquela conversa antes aqui falando que realmente a qualificação o doutorando ainda não teria muito material para apresentar mas você já tem muito material para apresentar eu acho que você inclusive vai ter que escolher o que você vai finalizar de tese porque eu acho que assim quando começa numa tese ter coisas demais você começa a criar possibilidades de problemas na sua tese né então eu acho que assim você tem material suficiente para poder desenvolver sua tese você já tem algumas publicações né então talvez uma sugestão é você já começar a pensar né obviamente de acordo com a sua orientadora já finalizar a sua tese você já não sei que você queira avançar para o estudo das citocinas aí você vai entrar num outro aspecto da sua tese né que eu não sei se ela seria necessária para você concluir o grau de doutor depois você verifica com a sua orientadora de acordo com as características do seu programa como são feitas cobradas eu acho que você tem material demais coisa demais então a primeira coisa é definir o seu caminho né para você realmente assim focar em alguma coisa vai ser fisiopatológico vai ser descrição clínica o que que é você não precisa misturar tudo porque a hora que você misturar vão te fazer perguntas que você não vai saber responder simplesmente porque elas ainda não têm respostas tá então isso daí é uma situação talvez né fragmentar fazer um pós-doc alguma coisa assim nesse sentido então pensa nesse sentido aí que eu acho que você tem bastante material acho que sua tese está bem avançada para esse momento de qualificação então a primeira coisa que o que me aparenta ser que ela é uma tese viável tá então acho que a primeira coisa que a gente fala quando a gente está na qualificação pelo menos no nosso serviço é avaliar a viabilidade da tese sua tese ela é totalmente viável né de ser finalizada bem agora tudo que eu for falar aqui Lisandra professora Elícia né professora Zé Conecta considerem o contexto obviamente do nosso grupo de pesquisa daqui de Minas Gerais do nosso serviço de pós-graduação né considerem também a realidade do serviço de vocês para considerarem ou não essas sugestões tá e nenhuma delas Lisandra diminui ou aumenta tá talvez é só mesmo para alinhar para ela ficar mais azeitada mesmo para uma defesa né para te evitar né algumas algumas colocações que você pode fazer correção antes disso bem não costumo fazer isso tá de falar de título porque eu acho que sempre se falam de título mas me chamou a atenção seu título porque quando eu li ele eu achei que eu veria outra coisa na sua tese eu não vi tá quando você fala mas eu entendi depois da sua apresentação a sua apresentação ela ficou mais clara né ela me deu uma clareada muito boa sobre a sua tese foi muito complementar foi muito foi muito além de ser muito didática né muito clara assim então isso facilitou muito para mim o entendimento da sua tese olha o que você fala para mim de efeitos dos efeitos da infecção e eu li a sua tese eu via mais descrição clínica tá então assim eu não sei se você não deveria colocar na sua tese que é um estudo descritivo se esse for o caso se você for estudar os efeitos talvez essa descrição sua ela vai entrar só como resultado né secundário e não como análise fisiopatológica ou de quimiocina da sua da sua tese então eu acho que talvez tenha que fazer alguma adequação desse título a escolha que você vai fazer de caminho da sua tese tá jóia e normalmente assim para a doutorada até para falar assim ó essa tese ela é nova não está se discutindo isso é bom a gente colocar o local onde ela foi feita a população que está sendo analisada porque aí ela também diferencia de outras populações né porque você fazer uma análise aí porque está todo mundo estudando covid agora né então na verdade você fazer uma análise de Brasília uma análise de São Paulo ou de Minas Gerais são populações diferentes então em elitismo em relação àquela população tá então pensando nesse sentido então talvez eu tinha pensado isso tudo descritivo mas depois que você apresentou eu comecei a entender que além da descrição você quer ir um pouco além né depois vale a pena vocês discutirem se vale a pena então além assim ou se você já não tem dados suficientes para poder fazer uma defesa de tese de doutorado né para mim assim a tese de doutorado que gasta quatro anos é uma tese que você nunca mexeu com nada daquilo é uma coisa totalmente inédita e tudo mais e você não tem material quanto antes você defendeu acho que assim é até melhor né o que dá trabalho é mestrado doutorado parece que vem depois como um momento mais suave da vida né então pensar nessa possibilidade então em relação ao título a isso você definiu o que vai ser se for falar da gestante propriamente dito o que você me apresentou aqui na grande maioria é um estudo descritivo você me descreveu então talvez isso deveria estar no título da sua tese e a população que foi envolvida também no título só por uma questão de diferenciar né dar essa questão de ineditismo da tese tá bem em relação ao documento propriamente dito como vocês mesmos disseram e eu já tinha conhecimento que obviamente esse não é o seu documento final então você vai apresentar depois não sei se em forma de artigo não sei como funciona a pós-graduação de vocês se é uma expansão mesmo de introdução essas coisas assim mas eu achei que ele está bem de acordo com o que você está está discutindo objetivo geral seu é mais uma vez eu sinalizei que você deveria colocar determinar os efeitos da infecção por sars-cova na gestação parte por RPF de qual população da sua população que você estudou então nos seus dois hospitais né no Distrito Federal tá eu acho que isso daí faz parte dessa descrição e aí determinar esses efeitos aí aqui eu fiquei em dúvida quando eu vi eu entendi melhor depois que você apresentou mas eu fiquei em dúvida você me descreveu muito o resultado mas o seu objetivo principal era determinar efeitos né eu não sei se determinar efeitos é a palavra né tem uma coisa muito mais fisiopatológica do que uma coisa descritiva então talvez modificar o seu objetivo geral de acordo com o objetivo se você quiser descrever cetocina você vai falar que é determinar ou descrever né o aparecimento de cetocina de marcadores inflamatórios mas se for que é descrever né os achados clínicos os efeitos como você quiser mas tem que aparecer talvez um descrever ao invés de determinar tá bem nos seus objetivos específicos eu também entendi melhor mais uma vez colocar na sua população estudada tá eu acho que isso daí é importante marcar para uma para uma tese né local estudo do né eu acho que o seu desenho do estudo é um desenho bom né você tem um estudo de coorte bem claro prospectivo uma justificativa muito clara porque que você faz uma amostra de conveniência eu não acho que isso daí é um problema o seu estudo isso é claro até porque os estudos atualmente de covid é pegar o máximo de pacientes que a gente tiver atendido então né é uma questão de conveniência mesmo que tem sido utilizado né e a hora que você pega que você quer avaliar os efeitos se você pega um grupo curto né você tá me dizendo os efeitos na gestação né você colocou aqui os seus objetivos aqui gestação parto e puertério mas desculpa se eu não entendi você tá falando alguma coisa de perinatal também não tá de resultado perinatal então isso daí de alguma forma ele tem que ser citado tá porque não é simplesmente um relato de gestação resultado perinatal também deve ser contemplado nas suas colocações tá se você falar de feto recém-nascido você tem que falar de resultado perinatal né igual você falou de apigar né você falou do apigar lá como é que é né então assim tem alguma coisa tem alguma análise perinatal aí também ou uma descrição que são uma apresentação de resultados perinatais mesmo que não seja uma análise muito profunda e aí isso tem que ser bem marcado porque na verdade como seu estudo é curto a hora que você faz determinar os efeitos eu fico falando efeitos de quanto tempo senão você vai entrar curto prazo longo prazo então assim isso foram coisas que me vieram quando eu fui lendo sua tese né eu acho que vocês têm depois que analisar pra ver se se isso entra ou não né se é viável ou não se tem se tem sentido ou não pra tese que vocês planejaram ainda mais que ela tá na metade do caminho mas pra mim eu já achei uma tese bem em estágio bem avançada de conclusão tá bem é passando pros seus critérios de inclusão tá aqui a hora que você coloca mulheres expostas tá querendo dizer que foram mulheres que foram contaminadas por covid é isso então acho que deveria ser claro porque exposto muita gente foi e não teve covid ou diagnóstico então acho que exposição talvez não seja palavra mas sim pacientes que tiveram infecção pelo covid-19 tá você descreve muito bem é uma outra coisa que você coloca aqui é os critérios do ministério da saúde foram todos esses critérios que você utilizou pra todas as pacientes ou um desses critérios certamente foi um dos critérios então isso tem que ser claro na sua descrição de tese tá você tem que partir do pressuposto que às vezes a pessoa que vai ler sua tese né depois é uma pessoa que não tem né um conhecimento muito assim da causa vai recorrer a teses pra aprender um pouco mais sobre covid tá então isso daí é uma coisa importante você vai colocar um critério até porque esses critérios né foram variando né de alguma forma ao longo do tempo tá e isso é uma coisa que você vai ter que discutir também na hora que você for fazer a sua discussão na hora que você for falar do escritor você vai ter que justificar né de alguma forma essa algumas mudanças que não foram tão grandes mas que ocorreram ao longo do período né que justifica que eles vão te perguntar então qual que é a diferença do início pro final quais eram os testes que você usava no início e estão usando no final né isso aí passa a ser importante pra descrição na sua tese tá pro artigo não mas pra descrição na sua tese é tá bem aqui você colocou também mulheres não expostas aí aqui eu acho que são mulheres que não foram identificadas a infecção e aí eu acho que o termo identificados é o melhor termo porque não quer dizer que essa paciente não teve covid isso é uma outra coisa que nós vamos ter que ver que a gente sempre discutiu né Zaconeta a real incidência da covid nós não estimamos né então não dá pra fechar que essa paciente não teve covid pelo menos não foi clinicamente identificado né ou clínico e laboratorialmente identificado sinais de covid nessas pacientes tá bem seus critérios de exclusão eu acho que seus critérios de exclusão eles entram essas pacientes que não se encaixaram nos critérios de inclusão basicamente isso só que eu fico pensando o seguinte você tem pacientes aí de alto risco e a hora que você apresenta alguns resultados perinatais algumas dessas doenças interferem no resultado perinatal então tenha cuidado quando você for discutir isso porque por exemplo hipertensão preclâmpsia ou diabetes que tenha ocorrido em alguma dessas pacientes você vai ter que ter esse cuidado de avaliar o resultado perinatal tá porque essas pacientes já por natureza tem maior impacto de uma forma geral tá então talvez isso daqui tem que ser discutido ou colocado alguma coisa assim do tipo porque eu pelo menos não me lembro de ter visto como exclusão pacientes de alto risco né porque obviamente para avaliar gestante não tem sentido mas para avaliar o perinatal não sei se fazer análise separada pensar alguma coisa assim do tipo tá bom bem instrumentos e técnicas também de preenchimento aqui obviamente era um documento mais enxuto mas no seu documento você vai ter que referenciar qual questionário é esse eu entendi na sua aula qual que era o questionário que você fez tá mas aqui eu não me lembro de ter visto ele também tá joia ou se passei passei muito rápido mencionar ele no texto aqui você descreveu o intervalo que você propôs eu acho que toda vez que a gente coleta dado de prontuário a gente tem que discutir isso tá quando você for fazer sua defesa final das limitações de você coletar dados em prontuário não sei se teve alguma paciente que você teve que excluir por falta de dados de algum prontuário né então também entra no seu critério de exclusão a ausência de dados essenciais para inclusão alguma coisa assim do tipo dos pacientes são importantes na hora que você falou que foi em prontuário eu falei assim dado tem perda aí né e para a gente que pesquisa sabe que a perda ela é relativamente importantíssima às vezes né às vezes até inviabiliza alguns estudos ou a gente às vezes tem até que mudar a performance do nosso do nosso do nosso trabalho bem descendo para amostras biológicas aqui quando eu li essas amostras eu achei muito legal o seu trabalho ele tem assim muitas informações muito importantes para a gente que investiga né tanto essa questão da infecção do covid na gestante quanto essa questão dessa possível transmissão perinatal né você provavelmente fez a coleta desse material para saber não só impactos na placenta mas também para saber se tem algum que está nascendo com viremia alguma coisa assim do tipo tá mas aí surgiu uma dúvida que eu não vi descrito e isso daí talvez vai ter que se apresentar se essas pacientes no momento do parto elas estavam não com infecção que isso faz total diferença para apresentar a gente não espera tanta transmissão vertical dessas pacientes como já se é conhecida até porque os primos do covid né os vírus coronavírus né e os primos dele não faziam transmissão pelo menos de uma forma tão evidente né então na verdade provavelmente se você não tem paciente em doença ativa você não vai ter vírus tá pelo menos o esperado é esse jóia então talvez colocar esse dado é importante talvez não para mudar o dado não é só simplesmente para informar para a pessoa realmente não achei nada porque a paciente não estava em fase aguda né ou então num período de viremia maior porque na fase aguda a gente vai encontrar mais querendo ou não tá então esse daí e as amostras placentárias também eu acho que aí fica muito tranquilo porque a placenta ela em tese se ela sofreu algum insulto e aquilo deixa uma marca ela mantém isso é uma forma da gente procurar né marcadores nisso daí realmente aliás teve muita muita controvérsia a respeito disso né então nós estamos assim ansiosos pelos seus resultados também viu Lisandra que sempre tem discussões sobre como a placenta foi afetada né Zé Coneta surgiram assim né várias sugestões assim muito controversas ao longo do tempo condutas clínicas baseadas em né numa possibilidade complicadas né dentro do ponto de vista obstétrico eu acho que você vivenciou isso a questão da heparina de uma forma muito mais rotineira do que eu deveria nessas pacientes com medo que a gente ainda não tinha evidência científica pra isso avançando um pouco mais né ali em dados avaliados né ali você coloca dados clínicos epidemiológicos foram avaliados eu imagino que pelo fato de ser uma coisa mais concisa você não descreveu aqui mas ela tem que estar descrita na sua tese tá ou então de alguns dos seus artigos que você for publicar né e uma pergunta que me surgiu é que você tem que explicar não modifica nada por que você não utilizou as definições nacionais de gravidade da doença é motivo de publicação qual que foi assim inicialmente entendeu vai ser alguma coisa que você vai ter que se posicionar porque essa é uma pergunta assim primeira que eu faria dependendo quem tiver na sua banca com certeza né Zé Coneta vai falar mas por que você não usou os critérios você tá usando outros critérios você vai ter mesmo que sejam próximos mas você vai ter que justificar tá é pra publicação internacional é pra manter parâmetros de publicação esse tipo de coisa isso pode ser justificado foi isso mesmo professor o seu estudo Proudest ele é um estudo multicêntrico apesar de vocês estarem fazendo análise local ou não ou é um estudo de vocês mesmo posso responder professora pode aliás eu ia falar isso que na verdade eu acho que a gente pode fazer da forma de diálogo então professora perguntando você pode ir respondendo não sei se não é claro que vai responder depois mas pode ir falando tá joia então foi um estudo inicialmente a proposta chegou a que poderíamos incluir outros centros né professora a gente chegou a fazer a apresentação desse estudo para um grupo de Belo Horizonte outros hospitais da rede EBC com a proposta de fazer um trabalho multicêntrico incluindo outros estados mas hoje é um trabalho do Distrito Federal que inclui esses dois hospitais o Hospital Agarranho e o Hospital Universitário é um estudo de vocês inicialmente é isso que eu falei é um estudo destinado aqui né por um na verdade por um aluno da pós-graduação que é o doutor Cleandro depois eu vou falar disso foi ele que fez a proposta do desenho do Proudest mas é um estudo desenhado por nós e tinha a possibilidade de envolver outros hospitais da Rebser né mas assim a maior parte dos hospitais não pode se estruturar para fazer isso dessa forma né então a gente manteve ele só no Estúdio Brasília mas desenhado e executado inteiramente aqui Perfeito é porque aí você começa porque aí eu comecei a falar assim gente será que está usando outros critérios é só para publicação será que ele é um estudo multicentro que agora está fazendo uma análise de um braço dele né mas é um estudo genuíno de vocês parabéns viu excelente iniciativa é indo para resultados parciais eu acho que depois só deixar um pouquinho mais claro ele a sua apresentação a forma que você colocou ficou bem mais claro também mais uma vez é um documento pequeno não tem o objetivo de ter grande clareza mas quando você diz para mim ficou bem mais claro né as questões relacionadas aí dos seus critérios de exclusão porque que você excluiu essas pacientes tá bom bem uma outra coisa que você coloca aqui que chama atenção número de partes ocorridos no estudo de acordo com os meses e anos qual foi o objetivo assim de você colocar essa tabela que ela pareceu meio solta para mim assim dentro de tudo dizer que são os partes assim que você fala que você teve mais coleta ou parte paciente com covid o que foi isso aquela figura que eu falo dos partos e os meses basicamente para mostrar que nós fazemos que a coleta foi mais naquela fase inicial mesmo do covid ali no início de dois assim maio foi o grande boom ali quando começou o estudo junho julho foi ali que nós tivemos o maior público né o maior grupo de pacientes estudada era basicamente para isso basicamente para dizer que a gente que a gente sabe que depois quando os outros vêm saindo que isso vai haver um análise em termos de ondas porque a gente não tinha como saber qual era o vírus que estava circulando naquele momento mas a gente tem como saber basicamente o nosso estudo pegou a primeira onda da covid embora ele tenha se estendido ali na captação até 2021 basicamente a gente está falando da primeira onda perfeito então talvez se vocês me permitem fazer um ajuste no título dessa figura porque não é o número de partes ocorridos talvez seja o número de pacientes incluídas ou incidência de covid alguma coisa porque é isso que quer dizer das pacientes incluídas esse foi o seu período quando eu li o texto depois eu fiquei imaginando isso daí deve ser o período de maior coleta dos dados sim mas ficou parecendo que era alguma coisa Elisandra igual a gente vê em obstetrícia de pico e depois um esfriamento dos nascimentos no serviço e não foi isso não é? Ah não é isso que leva a gente a pensar um pouco nisso daí tá bom? depois só agressar mais nada assim que chama atenção e eu acho que ele é importante exatamente pelo que a Lícia disse nessa questão de vocês depois demonstrarem realmente assim quanto foi a onda e esse tipo de coisa nesses estudos de onda bem das gestantes aqui eu vi que você separou em pacientes graves e não graves né? essa tabela aí e todos que tiveram UTI foram entubadas eu não entendi é eu tive três pacientes na UTI e as três tiveram vigilação mecânica sim foram entubadas tranquilo foi só mesmo isso daí aí você começa aí você descreve bem aqui no seu texto não ficou tão bem descrito quanto a sua aula Elisandra porque na sua aula você me explicou o que aconteceu com cada paciente que teve óbito fetal as perdas que vocês tiveram você descreveu melhor tá? e é importante destacar sempre quando você for descrever isso se a paciente estava em fase aguda ou não da doença porque as pessoas ainda não compreendem bem que a COVID como qualquer doença aguda ela aumenta a morbidade perinatal né? aumenta risco materno tudo isso doença crítica e obstetrícia causa isso e não é necessariamente o vírus diretamente causando aquilo mas é o impacto da doença sistêmica da mulher de causas daí então mulher com sexo tem a mesma situação seja ela por COVID seja ela por exemplo uma ITU tá? então vou deixar isso daí claro porque pra gente faz diferença uma coisa é você ter vários óbvios você tem que ter óbvios em pacientes super críticos vai acontecer é esperar que aconteça de uma forma geral tá? então assim a sua a sua apresentação foi muito melhor nesse caso né? você explicou melhor e se tinha ciúr não tinha se essa paciente era paciente de risco ou não porque também se morreu numa paciente pertença ou diabética isso pode acontecer pode ser um achado que coincidentemente ocorreu nessa paciente né? pelo menos pra fins da sua discussão de tese além dessa questão também que você descreve muito bem aquelas questões de alto risco né? você coloca dentro das doenças prévias da gestação avaliadas estúteis quando as gestantes tinham alguma morbidade isso aqui também é importante que você sinalizar se são elas que estão acontecendo as complicações se são de outras isso pra gente também é importante de separar porque se tem que discutir grupos de risco ou não tá? depois eu vou te passar tudo isso que eu deixei no PDF pra você realmente poder poder avaliar né? Obrigada aqui você escreveu uma coisa que chamou atenção nossos estudos 100 gestantes apresentaram diabetes na gestação 35% da população estudada foi isso mesmo? foi foi professor eu tive 35% das pacientes com diagnóstico de covid ou de diabetes perdão tá e era um diabetes gestacional tranquilo precisaram de insulina alguma coisa? Então algumas precisaram de insulina e outras a gente acompanhou com dieta mas chamou nossa atenção realmente o número de casos de diagnóstico de diabetes nessas gestantes esse é um daqueles dados clínicos que eu acho que vale muito a pena a gente reportar porque é o seguinte a gente sabe que a covid na população em geral ela aumenta a ocorrência de diabetes a gente tem vários casos de diabetes pós-covid tanto diabetes com características de tipo 2 quanto também de diabetes alcomune então encontrar um aumento da ocorrência de diabetes estacional numa corte lógico que uma corte com o N limitado mas é um dado interessante é um sinal de alerta né Alícia a gente tem a boa atenção a hora que o partido gente 35% ou você está no ambulatório de alto risco que foi o que eu não entendi porque na verdade Alícia me disse que é um ambulatório que é aberto poderia ter alto risco baixo risco qualquer paciente e 35% que realmente é uma taxa que salta aos olhos então vale a pena mas aí você vai ter que ter só esse cuidado de avaliar a população esse tipo de coisa você tem só esse cuidado para fazer essa análise mas chama atenção como um dado cru para a gente inicialmente um dado que vai ter que ser metabolizado por vocês e até interessante porque ontem mesmo a gente estava discutindo lá com o pessoal do LIA e da UFMG e uma das questões é o peso ao nascer da nossa população e quando a gente coloca no algoritmo de inteligência artificial o algoritmo encontra os fatores que predizem e aí ele joga o nível educacional da mãe como um fator preditor de peso maior ao nascer quanto menos educada a mãe mais aumentando o peso e a gente ficou discutindo se seria o diabetes que explicaria será que a gente tem mais diabetes aí aumentou o peso das crianças por causa do diabetes e o diabetes estaria ligado ao pior controle em mães com enorme escolaridade e é engraçado que o diabetes não justifica tanto quanto justifica a escolaridade sozinha é um dado que a gente ainda está estudando mas assim é uma coisa para a gente deixar bem para reportar quando a gente fizer a publicação de uma forma para o Socorro e chamar bastante atenção para isso e a gente vai tentar explicar lógico o que a gente tem da população inclusive não gestante mas é um dado interessante mesmo você vê que ele ocupa um pequeno espaço aqui mas ele cabe uma discussão bem ampla a respeito o cuidado que a gente tem que ter quando a gente pega esses data mining eu não sei se o professor Zaconeta sabe mas a minha a minha tese de doutorado professor Zaconeta foi a primeira tese de doutorado de informática médica da UFMG e por coincidência foi vinculada a assistência mas foi com informática médica a gente tem uma professora no departamento que ela tem uma veia de informática médica assim a flor da pele então eu acabei sendo aluno de pós-graduação dela bem e um dos meus coorientadores era do grupo da computação da UFMG o professor Antônio então uma das coisas que a gente discutia muito que a gente tinha que ter muito cuidado era que esses dados eles chegam cruz pra gente ele é o inverso do nosso raciocínio normalmente a gente faz uma raciocínio e faz uma pergunta quando você pega um data mining ele vai te dar o resultado e você que vai ter que tentar justificar ou falar assim olha não faz sentido né esse que é o grande desafio talvez quando você tem esses grandes bancos né percebemos viu ontem nós passamos duas horas só pra discutir peso comprimento e perímetro cefálico isso é ver que às vezes não bate não bate o peso o diabetes até que bate no que você achou mas não bateria com o que você esperaria pra covid você não esperar você esperaria uma diferença de peso né pra baixo não às vezes crianças maiores igual que eu achava ou seja foi um achado vocês vão ter que avaliar se tem relevância se não tem se tem sentido esse é o grande desafio do data mining que nós pensamos do inverso do que a computação pensa a computação apresenta o dado e corre atrás nós normalmente corremos atrás pra ver se o dado chega né é um desafio vocês vão vocês vão perceber mas é um grupo bem bacana de trabalho e a gente aprende muito né a gente sai do nosso ambiente de conforto e faz um avanço enorme em raciocínio de dados assim né muito bom adorei essa tabela de descrição de sintomas tá acho que ela ficou muito clara muito ficou bem bem claro dentro disso daí tá é algumas coisas aqui que você colocou em relação enfim o nervoso que já tem com menor idade não tomou atenção também foi bem dividido nos trimestres né sobre pacientes não teve uma grande diferença ou seja né as pacientes são mais graves do que a pessoa mas a infecção não mudou muito né mas essa tabela 3 e 2 aqui essas pacientes que tinham esse cansaço e tudo mais elas eram pacientes internadas né não eram qual que era a gravidade talvez valha a pena depois você pensar nisso daí se houver mais nem raciocínio obstétrico mesmo né pra ver se isso daí tem alguma correlação bem os outros dados aqui eu acho que não tem muita coisa eu acho que a questão do Apgar talvez aquele a forma que você apresentou tem uma nota maior ou menor eu acho que a gente teria que trabalhar ela se altera ou não aquela nota porque depende de pediatra a maioria dos dos Apgas às vezes não dizer a maioria mas muitas avaliações de Apgas não são feitas com minutos são feitas bem antes isso daí então pós do critério de realização do Apga então talvez se você avaliar se ele tem alteração ou não é mais interessante do que falar a nota propriamente dita né ou ponto de corde 7 falar assim ó foi ou não continuou no quinto minuto ou não talvez isso daí traga mais informação que simplesmente falar a nota foi essa foi essa e você fazer um escalonamento de nota você tem aí um outlier alguma coisa assim mas que chama atenção tá isso daí é uma coisa né que vale a pena você estar avaliando tá foi uma coisa que me chamou atenção é aqui a gente está colocando né talvez você vai ter que falar um pouco do parto já porque a sua banca foi uma banca obstétrica porque tem maioria de cesariana aqui de alguma forma você já fala um pouco né que a maioria dos pacientes que fazem aguda fazem cesariana mas o documento nacional ele fala o seguinte não passa parte de fase aguda não quer que a paciente esteja criticamente doença e o feto esteja criticamente em risco tá então isso daí é uma coisa também que vale a pena porque isso pode piorar a pregnóstica das pacientes e isso daí a gente viu tá nessa taxa de prematuridade sua mais uma vez esse era o grupo grave ou não era era paciente que estava com doença aguda ou não era isso pra gente faz diferença da mesma forma que o sofrimento fetal agudo nessas situações tá de uma forma geral você coloca intercorrências do parto aqui é importante saber se no parto ela estava infectada ou não porque se não é simplesmente intercorrências não relacionadas ao covid tá que ocorreram durante o período de estudo bem eu acho que assim já falei já bastante coisa em relação aos aspectos relacionados assim ao seu estudo eu acho que é até bom que eu deixo outras pessoas pra falar e aí eu não fico tão indisposto né Zaconeta as pessoas não ficam querendo assim né ficar bravo comigo fica um pouco bravo com o outro também né mas pense nisso daí também tá nesse sentido assim tá bom depois eu vou passar pra você tem algumas outras pontuações aqui mas nada assim que chama atenção muito mais dentro desse processo de você justificar porque de escolha de coleta em algum momento colocar se o paciente tem fase aguda ou não porque tudo isso influencia em resultados positivos ou não tá espero que tenha ajudado de alguma forma vocês assim nesse caminho de direcionamento da tese tá bom mas assim já digo pra você que eu acho que você tem um trabalho muito bom você tem um material excelente na sua mão eu acho que você tem uma tese numa fase bem avançada eu não sei se eu deixaria eu ser mais dois anos fazendo doutorado não viu a não ser que você tenha outros plantos pra ela viu Lícia de alguma parte do estudo aí vale tá pois é eu acho que é uma questão até que vale a pena trazer aqui né porque a gente tem muita informação né com certeza eu mesmo doutor Leopoldo que tá aqui na banca foi meu orientador de doutorado eu tive um doutorado que eu fiz isso também eu sou reumatologista mas sou artritóloga minha grande área de domínio é artrite reumatóide então eu acompanhei uma coorte de pacientes de partrite reumatóide por três anos avaliando de três em três meses estudei todos os desfechos possíveis clínicos radiográficos funcionais laboratoriais tudo que era possível assim foram 17 publicações então hoje eu penso o meu doutorado ele teria dado uns outros dez doutorados se eu quisesse dividir né foi uma opção nossa não fazer isso fazer assim esgotar a informação estudar tudo o possível era necessário não era eu preciso no nosso programa nós precisamos de uma publicação para defesa do extrato A A1 ou A2 ou duas acima do B1 Lisanda com certeza já tem publicação relacionada ela poderia defender em seis meses e a questão que está em discussão com ela ela tem material já para defesa porque ela já tem uma tese que traz uma informação inédita irrelevante e já cumpre critério para defesa por publicação a questão que ela vai querer fazer desde a fase inicial ela demonstrou muito interesse no estudo de citocinas e a gente e teve um esforço muito grande para essa coleta para a organização do material então foi uma conversa que eu tive com ela se a gente quisesse parar aqui para ela com essa descrição da população que já é muito rica e a gente já tem um monte de informação aí que serve para defesa está ótimo por outro lado as citocinas estão prontas a gente já tem elas prontas se ela quiser ir adiante com elas a gente tem uma outra linha que vai dar várias publicações interessantes isso é uma linha ela está no braço pregnant é a única doutoranda do braço pregnant do braço bortem sim o braço do receio nascido de tanto desdobramento todos com uma pese bem grande então essa vai ser uma decisão dela eu acho que ela está muito animada para as citocinas até porque assim foi uma é toda uma dificuldade logística nisso mas assim vai trazer uma informação belíssima os estudos por exemplo de biomarcadores em que a gente já fez essa etapa das citocinas a gente conseguiu construir árvores de decisões lindíssimas a partir das citocinas então a gente sabe que tem um material riquíssimo por outro lado o que ela tem agora ainda mais com a análise da inteligência artificial já vai trazer uma quantidade de informação que vai ser uma escolha dela eu vou deixá-la decidir se ela quer porque ela tem como defender com a parte clínica e está ótimo ou se ela quer seguir adiante porque ela no começo ela falou queria fazer a parte das citocinas então se ela quiser está pronto porque já correu agora é a parte da análise que dá mais um trabalhinho mas que ela tem material ela tem ela tem material para defender o nosso programa exigência para defesa um aceite e uma publicação extrato A ou duas do extrato B1 para cima então ela vai ter isso mas aí com você né Lisandra o que você quer fazer não tem problema se ela quiser esgotar estudar tudo isso está tranquilo Lisandra eu acho que eu estou com a sua orientadora já quer viu não posso dizer não mas ela ela tem toda a força mas eu acho que vocês tem que agora uma coisa assim é certa tendo continuidade nessa linha de estudo de vocês vocês ainda avançando nesse estudo mais bioquímico mais fisiopatológico mesmo aí eu acho que uma coisa que ela citou a Alice citou que é muito importante você vai ter que fazer uma série de publicações o que é ótimo para você tá eu acho que isso aí é uma coisa boa todo programa quer né e além do programa todo docente que é para poder inclusive estar preparado para entrar dentro de uma universidade caso seja o seu desejo posterior quem faz doutorado o João Lu tem esse pezinho dentro do interesse de uma universidade e aí você ter uma série de publicações é melhor e certamente enquanto você está num doutorado você está se você tiver ativo produtivo isso é bom mas se você não tiver produtivo aí não tem muito sentido você continuar no doutorado não é já enterrar para o ponto final então seguir publicando fazendo igual você está fazendo tá bom gostei parabéns mesmo ela vai estar de qualquer forma dentro da linha porque ela está no lucro ali que construiu né e essa essa questão assim eu vejo o doutorado de uma forma pragmática né então até porque agora com essa linha covid então acabei tendo que orientar muito mais alunos do que eu oriento atualmente porque houve a necessidade esses alunos todos entraram nessa emergência eu acho que o doutorado ele não tem que responder resolver o problema do mundo ele tem que resolver o problema do aluno né então você responde aquela pergunta faz aquilo porque é infindável né mas é aquilo que o aluno quer até onde ele quer ir então há o aluno que vai falar eu quero fazer isso ponto né o mínimo para eu defender e tem aluno que vai fazer isso vai ter 10 12 publicações né então é o aluno que vai sair concorrer a um prêmio capos teses né então depende do que você quer ali com a sua com a sua sua defesa é um então um projeto muito rico muito grande tem vários braços eu mesmo tive essa experiência com o meu né pra mim foi excelente excelente assim estudar e esgotar acho que foi um trabalho além do que eu precisava ter feito né professor Leopoldo mas foi muito bom eu acho que assim me trouxe muitos muitos ganhos como pesquisadora mas assim é isso né responder a ideia se ela pode se ela termina aqui se ela continua aí lógico que vai ter um monte de publicação porque só a caracterização clínica é uma publicação a descrição das placentas é outra o líquor tá em outra a gente tá finalizando o artigo aí com a Alemanha que é outro ainda então são várias né são vários ramos né vários braços acontecendo professor Zaconeta embora que o senhor Zaconeta não esteja realmente na banca a gente está num ambiente mais informal que é de qualificação quer fazer uma consideração sobre o que o professor Gabriel colocou não eu eu acho que achei as colocações totalmente pertinentes principalmente aquela de que eu concordo que nós temos que escolher agora um foco porque qual era a realidade este estudo teve o grande mérito de começar a coletar conhecimento no começo da pandemia quando nós não sabíamos que haveria segunda terceira e quarta cepa quando não sabíamos se haveria ou não haveria vacina quando muitas pacientes ficaram reclusas então há motivos para o drop out para a perda de pacientes então agora acho que é inteligente de tudo aquilo que a gente conseguiu materializar juntar num resultado mais objetivo sabe ou seja se dar um nome mais objetivo a isso e não continuar abrindo para fins de tese eu achei que esse foi o conselho de ouro do professor Gabriel que para fins de tese não precisa mais abrir tem que afunilar escolher um ou dois eixos e também acho que nada impede de defender e continuar pesquisando sabe porque quanto mais você abre mais se fragiliza mais você perde dados e como ele te falou mais perguntas te fazem que fogem ao teu escopo quem de nós tem tempo hoje para estudar biologia molecular citocinas e tudo mais em profundidade como para defender numa banca achei que todos os comentários foram muito bons acho que a Lisana também apresentou muito bem vamos ver agora vem o professor Leopoldo vamos ver aí vem com tudo vem quente obrigado professor Zaconeta e agora vem então convido o segundo membro da banca nosso avaliador interno porque é membro do nosso programa que é o professor Leopoldo para fazer as suas considerações seu microfone está fechado professor não abriu ainda o seu microfone pronto bom dia boa tarde professor Alícia e professor Zaconeta com isso saúdo aí a nossa comunidade acadêmica da Universidade Brasília professor Gabriel uma honra achei que foi deu uma contribuição a avaliação tremenda poxa vida muito bom sempre emocionante nessa a professora Alícia falou da do controle de qualidade que é a a qualificação e aí eu queria dar os parabéns ao grupo ao grupo da pós-graduação professor Zaconeta disse que tiveram a coragem de fazer essa mudança durante uma pandemia que foi um pandemônio então um pandemônio acadêmico e a Lisandra que teve coragem de já venho acompanhando ela há muito tempo uma pessoa responsável muito interessada em pesquisa acho que agora ela vai dar um salto quântico na vida dela do ponto de vista de pesquisadora então está a caminho o doutorado é isso tem que mostrar maturidade para trabalhar com os problemas e o problema da pandemia é que era imprevisível e dentro da imprevisibilidade de uma pandemia é fascinante ver como é que o grupo se organizou e eu tenho participado de alguns dos trabalhos do grupo sobre covid e eu também fico impressionado porque não é minha área eu faço medicina interna eu sou clínico mas estudando o trabalho da Lisandra tive também a oportunidade de ver como é que o Brasil aí o Brasil a ginecologia obstetrícia resolveu trabalhar o problema vários cortes no Brasil todo é uma coisa emocionante porque hoje é um centro de referência o Brasil e não foi só sobre não ficou só na questão do nosso quase colapso pandêmico não foi uma resposta à comunidade científica e médica e eu fiquei muito emocionado de ver quantos grupos tem trabalho analisando inclusive quantos grupos estão andando sob o corte portanto é importante eu acho que a sua apresentação foi uma apresentação muito sóbria muito firme achei que foi melhor do que o material que você enviou porque esse material o professor Gabriel ele tem uma desvantagem a tese da professora Alicia teve 700 páginas e depois da tese dela a gente teve que padronizar para um número menor eram 700 ela lembra disso e a qualificação também teve que ser padronizada então ela requer uma capacidade de síntese muito grande o professor Zaconeta já levantou essa questão dos dados que deixa ele meio angustiado uma quantidade grande de dados e aí realmente a gente vê nesse boneco da qualificação o desafio de pegar tantos dados e condensar mas tem uma frase que eu gosto muito que é do pai da física quântica o Nils Bohr ele dizia que a a verdade e a clareza são complementares então é uma frase muito boa que não serve só para física quântica serve para tudo que a gente faz então eu acho que do ponto de vista de relevância não há dúvida que a relevância acadêmica científica esse projeto é um projeto de grande desenvoltura e aí eu vou tentar complementar alguma coisa que o professor Gabriel já fez uma dissecção muito didática da sua tese e aí eu vou trazer algumas sugestões e muitas dúvidas que eu tive que aí você vai poder você e seus orientadores vão poder tirar para a gente então você coloca no seu projeto aqui o seu objetivo geral e o seu objetivo geral determinar os efeitos da infecção por Sars Covid-2 na gestação parte do etéreo então quando a gente vai para os objetivos específicos sabendo já que o modelo que você escolheu do seu estudo é um estudo de coorte então eu diria você que talvez tenha objetivos específicos e talvez tenha objetivos que sejam secundários no sentido de até facilitar o que que você quer como objetivo principal de desfecho eu acho que isso é uma questão de eu depois vou mandar um e-mail para você vários trabalhos sobre método em coorte e hoje tem checklist ficou muito mais fácil essa questão dos objetivos são claras porque por exemplo quando você fala que vai investigar a presença do Sars Covid-2 no líquor ao meu ver isso é um objetivo dentro de uma coorte secundário não é o principal então tem algumas coisas aqui que eu colocaria elas como secundárias isso talvez seja importante nisso que o professor Gabriel tocou da questão da sua defesa quando vai acabar eu notei que a professora Alicia ela ela tem uma visão disso porque a tese dela foi uma tese robusta muitos dados era uma coorte ela tem uma experiência grande em coorte foi uma das primeiras coortes bem sucedidas da nossa da nossa instituição agora agora para a tese especificamente você determinando os objetivos de testes principais e secundários isso talvez facilite para a sua conclusão da tese propriamente dita porque senão o que vai acontecer você vai ter um monte de suponha que você fique mais os seus quatro semestres e consiga concluir tudo com êxito na hora de escrever a tese você vai ter uma dificuldade tremenda porque vai ter você não pode pegar os trabalhos todos e colocar e defender tem que ter um delineamento na tese hoje a tese ainda é ao contínuo não é não é artigo anexado só a tese então acho que essa é a minha sugestão eu não tenho agora sinceramente todos os elementos para dizer a você quais seriam os objetivos principais e o que é que você tem que colocar secundário acho que secundário eu marquei aqui depois eu vou mandar igual o professor Gabriel para você o que eu marquei porque muita coisa é marcação para ajudar mas eu coloquei também a questão do líquor e coloquei a investigação espatológica do tecido placentário isso ao meu ver não é o objetivo da corte a corte a sua corte de desfechos você tem uma grande contribuição são os elementos clínicos obstétricos ao meu ver mas tudo são elementos que vão ser os secundários e talvez às vezes um artigo de um elemento secundário ele vai ter mais fator de impacto depois isso não é mas facilita a metodologia tá bom? então fica como sugestão depois com esse material que eu vou encaminhar que é a questão do desfecho o que você quer de desfecho não pode ter vários desfechos você quando imaginou o estudo e fez o trabalho que vocês publicaram que é o trabalho que já está publicado de vocês do método do protocolo isso do protocolo ele é muito genérico ele é para tudo é o guarda-chuva agora aqui na sua tese não eu acho que você tem que ser mais principais de desfechos e aí vem uma questão é uma coorte e isso é coorte na verdade quando eu comecei a ver eu imaginava que você ia ter e tinha um controle e aí ia comparar com o seu controle os desfechos clínicos obstétricos de quem teve covid e quem não teve acho que isso foi um inicial não foi? sim foi isso mesmo inicialmente essa era a proposta essa era a proposta bem aí por uma série de circunstâncias não 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 isso aí então a sua coorte na verdade será entre os infectados o que que vai ocorrer e aí os grupos na verdade são aqueles grupos leve moderado grave em termos de evolução e o controle seria 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 verdadeiro uma verdadeira corte porque você teria uma evolução de pessoas que nunca desenvolveram nunca se infectaram em momento algum comparado com pessoas que se infectaram e essa seria um acorte muito interessante então deixa eu ver aqui o que eu escrevi mais bem aí a questão dos grupos depois a gente vai detalhar discutir um pouco mais sobre a questão dos grupos mas predominante foi o hospital universitário é o grande grupo não é o hospital universitário é um hospital aí é que vem a minha dúvida a clientela do hospital universitário é paciente de de gravidez de alto risco era isso antes da pandemia vocês fizeram os anúncios para captar os pacientes e isso mudou porque isso é importante na hora que alguém for ler o trabalho porque a ideia que vai ter sempre é que paciente é alto risco como é que ficou isso foram pacientes que você já acompanhava quantos pacientes não eram pacientes de como é que ficou essa questão do alto risco nós não dividimos ela por risco nem alto risco baixo risco o chamamento foi genérico é qualquer gestante de qualquer trimestre de gravidez que tenha covid que tenha o diagnóstico de covid na gestação então realmente nós somos referência no pré-natal aqui no pré-universitário para alto risco mas nós fizemos um ambulatório específico para gestantes que tiveram covid e nós não classificamos de acordo com o grau então todas as pacientes que ligavam para o nosso número e que tinham diagnóstico de covid na gravidez eram aceitas no ambulatório e quantos por cento eram pacientes de tradicionalmente de alto risco então o que a gente propôs fazer é até isso avaliar quais tinham doenças prévias ou não eu não coloquei essa tabela e aí é por conta mesmo da quantidade de dados que a gente tinha mas eu tenho esse dado aqui para falar para o senhor então das pacientes por exemplo eu tive 17 pacientes no total que já tinham hipertensão antes então era 5% 6% delas tinham hipertensão prévia de diabetes eu tive 6% também delas que tinham diabetes prévias de doenças pulmonares eu tinha 5% delas com doenças pulmonares com asma então assim por alto eu tive em média 5% das pacientes elas já tinham doenças anteriores né doenças de alto risco e as outras nós ficamos descobrindo aí durante a gestação quais eram as doenças que elas iam desenvolver das diabéticas que o professor Gabriel falou então nós vimos 100 gestantes com diabetes na gravidez delas 17 tinham histórias de gravidezes anteriores ou com diabetes tipo 1 ou com diabetes na gestação então realmente 83 mulheres ou tiveram diagnóstico de diabetes nessa gravidez porque até isso é um viés né porque a gente sabe que às vezes o ultranatal não faz o diagnóstico correto de diabetes então nós tivemos o diabetes diagnosticado na gravidez eu vou pegar minha bateria peraí ou era a senhora doença né então é um dado que a gente precisa avaliar né professor Gabriel eu vou falar com a senhora desculpe porque está no cedo aqui que eu vou ficar assim bateria desculpe não entendi professora Lisanda sabe que você tem que colocar isso na sua tese e talvez no seu trabalho que vocês são referência pelo seguinte isso talvez explique porque que alguns dados que vocês conseguiram tiveram um resultado tão extraordinário do ponto de vista de evolução porque vocês tem vocação para paciente grave então se vocês tem vocação para paciente grave os pacientes serão bem melhores assistidos que outros serviços que não sejam serviços de referência e isso é importante porque se alguém tentar reproduzir seus dados se não souber disso não vai conseguir comparar então eu acho que é muito importante discriminar essa particularidade na assistência porque faz uma diferença tremenda e outra coisa como trata-se de um grupo que já faz parto de risco há três décadas sei lá quantas décadas obviamente quando vocês tiveram o problema da gravidez em pacientes com covid e ninguém sabia de nada que vocês pegaram exatamente foi o maior triturador que é aquele período inicial rapidamente vocês conseguiram dar sequência a um atendimento de qualidade porque vocês já eram vocacionados para isso isso tem uma importância grande na interpretação dos resultados na composição da amostra então eu vou passar depois para você porque esse é outro digamos assim cuidado muito grande dos estudos de coorte que são as descrições de tudo então as descrições são importantes então tem dois estudos que eu achei eu não achei um específico de gineco mas tem um strobe que é muito bom que é para estudos observacionais e tem um que é só para que aí eu acho que é muito interessante que é de 2019 chamado Strokes que é um ele avalia estudos de coorte em cirurgia então eles são interessantes porque apesar de serem usados para avaliar metodologia de trabalho científico em coorte ele serve para você se posicionar porque aí é que vai ser as comparações entre trabalhos então vamos aqui critérios de inclusão bem os critérios de inclusão obviamente que o professor Gabel ele analisou um aspecto tão interessante vocês têm na verdade os pacientes são todos prima infecção não tem ninguém com infecção secundária com a segunda infecção terceira infecção é tudo paciente primo infectado por covid não é isso mesmo isso professor eu tive uma delas que teve dois quadros de covid durante essa gravidez que eu avaliei mas todas as outras tiveram um quadro de covid na gravidez aí para facilitar eu tiraria essa paciente do estudo tiraria uns 20 vacinados que não vão fazer diferença porque são fatores confundidores eles são elementos muito interessantes para comparação mas eles vão ser um viés sempre alguém vai olhar aquilo ali e vai dizer como você tem uma amostra excepcional eu acho que eles não vão fazer muita falta não aí você pode fazer os testes estatísticos e ver se esse paciente que é um só e os 20 vacinados bem o tipo a professora a Lícia falou que é tudo primeira onda praticamente então do tipo selvagem quer dizer a cepa lá então esse é outro aspecto que eu acho que vai ser sempre um dilema para quem estiver estudando é que vai pegar se é ômicron se é bem você eu acho que é muito a grande maioria tantos por cento dos pacientes primo infectados não vacinados primeira onda praticamente então é um grupo muito bem selecionado ao meu ver portanto os critérios diagnósticos de uma maneira geral apesar de eles terem se aprimorado ao longo do tempo a pesquisa de antígeno por exemplo ele não muda muito ele não é muito em termos de critério diagnóstico e a gente ao longo do tempo começou a fazer com mais facilidade diagnóstico no início saber se era covid ou não era difícil aí o paciente liga paciente grávida liga e diz olha eu estou com anosmia aí não isso é covid até que prova o contrário é covid então ficou mais fácil depois de um tempo todos nós aprendemos até o paciente já aprendeu doutor eu estou ligando aqui estou com perdi o olfato então pode me dizer o que é que eu vou fazer quantos pacientes foram perdidos do acompanhamento quantos por cento eu tive uma perda de 32 pacientes professor no total um pouco mais de 10% 32 muito pouco mas tem que estar naquele algoritmo dizendo por que perdeu se perdeu foi o dado o paciente faleceu o paciente foi mudou do estado mudou então isso tem que estar muito as perdas a descrição das perdas de uma coorte são fundamentais então agora você na exclusão tem lá impossibilidade de acompanhamento sequencial até o parto como é que é definido a priori se o paciente vai acompanhar até o parto ou não vai como é que é isso? a gente questionava professor porque a gente atinge aqui no HUB atende uma população muito extensa de área demográfica então já na primeira consulta muitas vezes elas questionavam para a gente mas doutora eu vou ter que voltar a outras consultas eu vou ter que fazer o parto aqui no hospital porque o meu o local que eu moro é 70 quilômetros daqui e a gente conversava com elas que um dos objetivos era realmente a gente acompanhar ela para tirar um pouco do viés de não saber quais exames ela realizou das ecografias não terem sido feitas por nós e o parto a coleta do material biológico então muitas a gente já excluía não doutora não posso ficar acompanhando aqui no hospital no estádio é longe para mim eu não consigo acesso e o parto eu não vou vir fazer aqui porque eu vou ficar lá perto da minha casa outras pacientes como o senhor falou elas falaram olha doutora eu estou aqui na casa da minha mãe mas eu moro lá no nordeste então eu vim só fazer um pouquinho no pré-natal mas o parto eu vou fazer fora aí a gente já conversava com elas que um dos objetivos era o acompanhamento sequencial até o pós-parto então muitas perdemos o acompanhamento por conta disso pela dificuldade de acesso ao hospital universitário ou porque elas já sabidamente iam ter os seus partos em outros locais e fora que com essa publicação ampla do estudo teve a paciente até de São Paulo que viu na Globo e queria dar no estudo aí ligou não, mas eu vou em São Paulo não tem jeito e fez sucesso eu cheguei para cá do Acre mas eu conversei com ela eu falei mas eu preciso que você fique até o parto não, eu faço o parto aqui ela fez o parto aqui e foi de alta depois é legal é bem a paciente ela pode ser atendida mas não faz parte do estudo tem que ficar mais claro o que é esse que elemento é esse eu estou entendendo que uma a dificuldade geográfica quer dizer tantos quilômetros é uma possibilidade aqui nos seus resultados espaciais você fala que houve acompanhado dados incompletos do estudo 32 agora você detalhou aí no material completo você tem que dizer direitinho o que aconteceu então eu acho que está muito bem detalhado deixa eu ver aqui eu escrevi aqui viés de seleção viés de centrípeto a gente conversou sobre isso é um centro de referência e aí ao meu ver uma das coisas que chama atenção e aí você explicou agora já tinha pacientes alguns pacientes é um centro de referência que vocês são vocacionados as doenças prévias que aí eu vou para a tabela vou lá para o finalzinho uma coisa que me impressionou muito enquanto o professor Gabriel perguntava para você que é lá na tabela da página 18 17 tabela 5 ok fatores sociodemográficos e clínicos de gravidade bem quando a gente vai ver o número de diabéticos eu fiquei pensando como é que pode como é que pode ter 25% de pacientes que são obesas todas não graves hipertensos hipertensos prévios ou hipertensão arterial prévia 14% o diabete você já falou também todos quase todos evoluíram no grupo de forma leve não grave melhor dizendo como você definiu ora se eu sei que intervenção diabéticos obesidade DPOC aumenta seis vezes o risco de internação de hospitalização o nosso quer dizer o grupo de vocês o trabalho mostra um aspecto absolutamente ao meu ver é incrível que é pacientes com fatores de risco para gravidade evoluírem com forma leve como é que você explica isso? então professor primeiro que a maioria das pacientes que tiveram a forma grave da doença elas estavam no terceiro trimestre então elas tiveram um diagnóstico ali no final as pacientes principalmente as pacientes que foram atendidas no agarrão então assim o que a gente notou no estudo é que o que levou a maior severidade não foram tanto os fatores de risco realmente dela foi o acometimento pulmonar a espécie respiratória e todos os outros não estavam associados a isso foi o trimestre de gravidez a gente já questionando aí olhando os estudos a gente vê que terceiro trimestre realmente né professor Gabriel nos estudos que a gente vê ele realmente é o principal fator de risco na gestação talvez pelo próprio a dificuldade respiratória que a paciente já tenha né a complacência pulmonar diminuída nessa fase a maior alteração cardiovascular associada ao trimestre mas realmente no nosso estudo nós não conseguimos evidenciar outro fator que não seja o trimestre de gravidez não obrigatoriamente as obesas hipertências as diabéticas eram as que tinham maior gravidade é muito estranho mas olha só quando em uma tabela seis quando você fala trimestre de gravidez é o último trimestre isso é o último trimestre de gravidez então a tabela é fatores sociodemográficos e clínico verso o último trimestre de gravidez é isso? a tabela seis professor isso tabela seis peço até perdão senhor a tabela seis é fator sociodemográfico e não é trimestre é gravidade só vê que aqui na parte da coluna eu estou trabalhando gravidade ah tá certo perdão como a gente tem os estudos de correlação eu ficaria muito interessado em saber como é que ficam as correlações quer dizer porque ainda assim é obesidade quando você olha os grupos são fatores de riscos tradicionais para qualquer idade é gestação você tem quinze pacientes por exemplo que tem doença pulmonar preexistente asma todos do grupo leve não grave então é é muito diabetes a mesma coisa hipertensão 45 pacientes hipertensos eu imagino que a hipertensão arterial não é pulmonar que é deve ser sistêmica é sistêmica é isso sistêmica tem que colocar lá sistêmica aí tem 45 pacientes eles vão eles estão na não grave zero crítico não tem nenhum na UTI impressionante então é óbvio que fazer as correlações e mostrar isso em relação ao último trimestre que você eu acho que é um ponto forte no seu documento mas me impressiona realmente eu eu olhava aqui e dizia como é que pode acho que tem que nessa mesma tabela explicar o que é uma tireoidopatia se essa tireoidopatia é hipertensão é tireoidite subaguda se é hipertireoidismo se é antes da tireoide se foi causada antes da gravidade do covid ou foi causada pelo covid então acho que tem que discriminar melhor no seu texto a mesma coisa anemia eu olhei aqui 14 pacientes com anemia falciforme falciforme é um dos fatores de risco para a forma grave esse paciente tem um falciforme anemia falciforme não professor eu não tive nenhuma paciente com anemia falciforme elas tinham anemia não nesse nosso estudo nenhuma delas tinha esse diagnóstico que coisa incrível elas tinham anemia definida como hemoglobina abaixo de 11 no hemograma mas não anemia falciforme vamos ter que ver se foi excluído falciforme talvez explique deve ser algum outro tipo de anemia carencial ainda assim nenhuma foi para a UTI 14 forma não grave e assim vai a dengue é a mesma coisa você tem 10 13 pacientes com dengue 10 na forma leve nenhum na UTI interessante isso é a associação com 10 pacientes que é um número pequeno para dar significância estatística mas o que chama atenção é essa distribuição se você coloca compara só a forma não grave com a forma grave isso deve dar alguma significância estatística era bom depois você fazer uma pegar o grave crítico juntar e comparar com o não grave é possível que ele dê alguma porque os números são muito são muito dispares aí deve dar uma significância estatística uma coisa que me chamou muito a atenção na tabela 5 é a escolaridade eu fiquei escandalizado como é que pode o hospital universitário que é um hospital dos filhos de referência atender nesse período pacientes com covid grávidas com covid e provavelmente quase um número significativo de superior incompleto superior completo pós-graduação vai dar um número quase metade dos pacientes isso não representa o nosso extrato o nosso extrato acho que nem de Brasília talvez como é que você explica ter tanto esse resultado é por causa da campanha que vocês fizeram e não alcançou pacientes com porque é um dos fatores de risco nos Estados Unidos eles mostraram bem que mulheres grávidas morreram porque eram negras e também porque tinham pelas duas causas racial que a anemia fausforme e também fatores socioeconômicos quer dizer pessoas com menos com menos acesso a assistência médica nos Estados Unidos morreram talvez a população negra nos Estados Unidos tenha morrido mais até por esse fator mas como é que você explica isso ter tanta gente em nível superior completa e incompleta de pós-graduação o senhor sabe que também chamou nossa atenção quando a gente ia conversar e perguntava de todas as pacientes nós atendemos muitos estudantes inclusive estudantes de medicina nós atendemos muitos profissionais de nível superior mesmo dentistas profissional médico tive uma pediatra que estava fazendo pré-natal porque quando começou realmente por sua pandemia se associava às vezes até que eu ia ter as zicas sabe será que meu filho vai ser mal formado e o hospital universitário como o senhor falou ele é o hospital referência para esse atendimento então elas vinham muito com a ideia de que a gente poderia primeiro acalmá-las né conversar um pouquinho com elas acompanhá-las e que a gente teria um pouquinho mais de conhecimento do que o médico que estava fazendo pré-natal na rede privada então não foi incomum a gente fazer o pré-natal em conjunto com a rede privada elas faziam pré-natal na rede privada e continuavam ou também mantinham acompanhamento no pré-natal da HUB e eu acho também professor que a gente o hospital universitário ele não é um hospital de tão fácil acesso né professora a gente tem a dificuldade de acesso ali de carro de ônibus com a população infelizmente a gente tem aqui no hospital universitário uma área central então a gente sabe da dificuldade do grupo que trabalha que mora e trabalha nas áreas de rede nas áreas mais afastadas do acesso ao HUB então sim é um viés como o senhor falou mas nos chamou atenção sim esse público de médio ensino médio completo para sim no nosso pré-natal professor eu acho que assim houve um viés de seleção né lógico foi a moça de conveniência a gente fez a campanha de divulgação as pessoas foram aderindo ao acompanhamento e uma coisa que eles eram colocou muito importante a pessoa tinha que ter condições de acompanhar ali e ainda de prever que depois que a criança nascesse o objetivo era que também a criança ficasse sendo acompanhada porque a gente tem o outro braço que é o board que segue acompanhando essas crianças então primeiro houve um interesse maior talvez em contribuir com a ciência e também né assim uma necessidade maior de estar em um ambiente universitário de pessoas que compreenderam a importância disso e aí a gente vai ter no extrato sócio-educacional mais elevado né às vezes aquela aquela mãe ali que tem um nível sócio-econômico sobretudo educacional mais baixo ela não viu talvez assim o interesse e até assim o custo né de ficar se deslocando ao hospital muitas vezes é um acompanhamento paralelo como como Lisandra colocou e ainda nossa depois eu vou ter que vir durante um bom tempo aí porque eu vou ter que acompanhar meu filho aqui também então a gente teve muito isso tanto como eu falei foi interessante essa mãe de São Paulo que entrou em contato também uma pessoa com nível superior que queria acompanhar porque a visão dela era essa eu tô com meu médico aqui mas aí uma pesquisa uma universidade as pessoas devem nesse momento que ninguém sabe nada eles devem saber alguma coisa então acho que houve sim um viés de seleção nesse sentido que é interessante que a gente vê nos outros estudos também por exemplo no Target que é o estudo do Onge Pio Marcadores a gente tem muito mais mulher do que homem porque elas queriam participar aceitavam participar mais do que os homens então a gente tem bem que a anunciada mostra com mais mulheres porque houve um viés de aceitação de participar no sul e comprometer com o segmento que era necessário então acho que aqui houve isso agora é interessante que mesmo a gente tendo uma talvez até por ter a gente já mostra assim como uma 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 da população no extrato superior de sócio-educacional aquilo que a gente está vendo ali começando a ver na área de inteligência artificial o nível de escolaridade foi um fator preditor de vários dos desfechos que a gente avaliou até agora é bem interessante isso que ontem a gente ficou quebrando a cabeça mas de forma até inversa como eu coloquei a mãe com menor nível educacional não é só educacional ela teve bebês mais pesados o peso do bebê aumentava claramente a proporção que a gente tinha um menor nível educacional e vai surgindo em outros pontos também a educação como o nível educacional como um fator determinante lógico que foi como o professor colocou é uma é um pacote de dados então o algoritmo escolheu aquilo que deu uma melhor é uma melhor para passar de predição para aquela aquela análise então o algoritmo escolhe a gente vê se tem sentido ou não mas Lisandra viu ontem quando a gente está em praticamente todos os parâmetros que a gente estava avaliando o nível de educação entra como um desfecho uma das variáveis importantes como para determinar desfecho então isso assim eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que estudar bastante isso da questão da educação é fantástico essa sua explicação porque se juntar um serviço experiente com pessoas que tenham capacidade de aproveitar esse momento acho que pode explicar muito os resultados de vocês realmente e aí talvez valha a pena você colocar no seu corpo da tese que antes da pandemia o percentual de pacientes com esse não sei se você tenha se dado de outros trabalhos mas de acompanhamento de pacientes não deve ser o mesmo então houve realmente uma distorção durante a pandemia que a gente tem que imaginar que Brasília ficou a gente não teve lockout mas tivemos uma restrição grande e a restrição de trânsito houve restrição grande e obviamente quem tinha carro condições morava outra coisa que você pode que eu acho que é fundamental nesse seu trabalho é saber onde é que moram as pessoas o CEP delas e fazer uma distribuição tivemos até um trabalho muito interessante que era um trabalho sobre a localização de CEP tem um programa que acho que é aí da Unib inclusive que ele mostra a distribuição e você vai mostrar que existe um um cluster desse paciente então isso pode explicar em parte os dados viu professor Zaconeta se vocês tiverem um CEP aí tem que botar aí tese CEP eu vi uma das teses que eu acompanhei agora deixa eu me lembrar quem foi que fez e aí ele mostra o cluster a localização pelo CEP dos endereços mas isso é fácil a gente fez isso nos trabalhos do 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 não de formas menos graves, e a gente estudou o comportamento em várias doenças reumáticas. E aí a gente usou isso, a gente usou o CEP, e aí a gente teve um desenho, porque era no país todo, multicêntrico, de distribuição dos pacientes e tentamos associar com determinados desfechos. Então, isso é possível, sim. Mas só que a maior parte dos pacientes são pacientes daqui, do Distrito Federal. Não, mas pacientes daqui do plano, o trabalho que eu vi era sobre os CEPs de Brasília, mas a distribuição geográfica dentro do Distrito Federal. Os pacientes quase todos, na pandemia, eu imagino que serão do Distrito Federal. Então, vai ficar muito interessante, você não está com um cluster. Mas eu gostei muito da sua proposta. Acho que agora a questão é... colocar essas ideias que a gente olha de maneira, digamos assim, pontual agora, no objetivo de dinamizar o seu projeto, viabilizar, porque você, como eu disse, vai sair enriquecida desse seu... Você nunca mais será mesmo. Então, agora, literalmente, como usar a melhor maneira de amarrar, terminar o projeto, e como deixar tudo concatenado para essa quantidade de dados que você tem, possibilitar, publicar tudo, e você continuar com uma linha de investigação. você foi forjada pelo Covid. Então, você é uma das poucas que... Vai ser uma geração nova. Nenhum de nós aqui da banca, de orientadores, foi forjado em uma pandemia. Você não. Será uma pesquisadora de uma nova geração, aqueles forjados na pandemia. portanto, eu fiquei muito satisfeito agradecer mais uma vez pelo convite, um honroso convite da Lisandra, da professora Lissa e do professor Zaconeta. Você quer fazer alguma consideração em resposta adicional aqui, Lisandra? Então, professora, eu queria só agradecer mesmo. Eu achei que engrandece muito o estudo quando outras pessoas leem, né, professora? Eu acho que... Eu saí daqui com muitas ideias para fazer novas análises dos dados, né, eu achei super interessante a ideia do professor Gabriel de separar a fase aguda da fase não aguda da doença. se eu tenho esse dado, né, que a gente tem tantos dados, e foi um trabalho tão rico com uma tabela de Excel que é infindável, que a gente acaba, às vezes, até precisando que outras pessoas cheguem para a gente mesmo e mostrem o que é o mais importante, o que realmente pode trazer mais contribuição. Então, eu adorei a ideia de fazer essa mudança de fase aguda para não aguda, de classificar as pacientes como alto risco e baixo risco. Eu tenho esse dado também, eu consigo classificá-las em que grau e se elas são de alto risco ou não, se elas estão, se elas têm doenças prévias ou não, então, eu já saí daqui com várias ideias para melhorar esse banco de dados e para trazer mais contribuição para a minha tese. Então, eu queria agradecer mesmo. Eu também achei muito ricas as contribuições do Dr. Leopoldo, é isso mesmo, a gente está envolvido nisso desde o começo, isso é um estudo muito grande, com muitos braços e a gente está olhando para todos ao mesmo tempo, porque nós estamos olhando aqui a gestação, mas a gente tem do outro lado lá o grupo do Born mostrando, por exemplo, um déficit avaliado nas escalas de evolução cognitiva dessas crianças. Então, a gente tem um dado muito impactante lá do outro lado também. E assim, relacionado até ao período da infecção, se é primeiro, segundo ou terceiro trimestre. Então, é muito interessante ter essa visão de fora do que ali no trabalho pode ser destacado até para fim de publicação mesmo. Então, obrigado, professor Leopoldo, assim como o professor Gabriel trouxeram informações muito ricas. Exaconeta, você quer fazer alguma observação que eu em resposta ao professor Leopoldo? Sabe que, enquanto o professor Leopoldo, eu não tenho, não temos números, seria muito subjetivo a gente dizer por que que tínhamos mais gente com nível superior. Mas uma observação empírica, não sei se outros, acho que outros pesquisadores vão corroborar isso, é que há muitas pessoas de classe média baixa, de classe social baixa, que têm níveis superiores de faculdades particulares baratas. Ou seja, vocês podem ver nos seus hospitais, assim, temos muitas pessoas que são, que não terminaram o nível técnico de enfermagem, mas já têm um título de enfermeira de faculdades periféricas de baixo custo. Então, esse é um assunto interessante que eu não sei se nós, a priori, podemos dizer realmente que é um nível educacional, que é um grupo tão diferenciado. Sabe, nós temos pacientes no HUB, pacientes usuários do SUS, pacientes que não tem plano de saúde e que elas têm um título, um diploma de nível superior. Sabe? mas, e acho que, novamente, justamente porque temos um banco de dados de Excel gigante, acho que é muito importante a gente escolher qual vai ser o nosso foco. Sabe? Acho que isso vai ser muito importante. Mas, muito pertinentes as colocações que foram feitas pelo professor Leopoldo, como sempre. Muito obrigado. Só, eu concordo com o professor Zaconeta no sentido de que a gente tem, assim, lógico, no Hospital Universitário vários pacientes com nível superior e pós-prevulação. A gente agora mesmo está com uma paciente internada, com mestrado, que fala cinco línguas. Então, a gente tem muitos pacientes que são usuários do SUS com esse perfil, especificamente ali no Hospital Universitário. Porém, como houve um chamamento geral, não era a nossa população do Hospital Universitário, mas sim houve um chamamento geral à população, a Alisandra que captou os dados teve essa percepção, que vieram pessoas com esse intuito, estavam acompanhando, inclusive, na rede privada, mas tiveram seu pouco acompanhamento ali também com a finalidade de, lógico, ter talvez um acompanhamento com uma visão específica, mas também, e eu penso assim, aí também, pensando no bem maior de agregar informações, trazer informações para a ciência, naquele momento de incerteza. Mas, assim, eu acho que essa parte educacional vai ser uma outra análise interessante também. Então, agradeço ao professor Leopoldo e à professora Miriam, é suplente, mas ela está aqui conosco, eu vou convidá-la, então, para fazer também suas considerações, professora. Obrigada, Alícia, obrigada pelo convite, eu não podia deixar de participar, né, assim, eu tive uma participação, gostei muito de participar do mestrado da Lisandra, então, é uma pessoa muito dedicada, muito esforçada, ela estuda bastante, é sua maior fã dela, então, gostei, assim, muito importante, agora, a participação dela no doutorado, então, é muito bom ver, assim, a pessoa indo, progredindo, indo em frente, nessa parte acadêmica que eu gosto muitíssimo, né, então, é bom, muito bom ver a Lisandra traçando esse caminho, é, e sendo orientada pela Alícia, né, que aí eu tenho também um carinho todo especial, eu fui homenageada na turma dela, né, na, quando ela se formou, essa paralisa, é, pois é. na turma da Alícia, amigos muito pessoais, que é o Leopoldo e o Alberto, e conhecer agora o professor Gabriel, né, é um prazer, então, eu agradeço muitíssimo, né, a estar aqui presente, e, não tenho muito mais, né, oi, Roberto? eu acho que ele abriu o microfone, sem que, sem que ele, eu vou estar falando mesmo. Bom, bom, então, assim, eu não tenho, depois da participação do doutor Gabriel e do Leopoldo, né, assim, eu não tenho muito, muito mais a dizer, assim, eu só reforço algumas coisas que eu estava acostumada, assim, quando participo das qualificações, que elas têm algumas coisas e tal, e aí a gente vai vendo e algumas quase que estica para ver se tem uma defesa, né, e a Alisandra tem, assim, ela escolhe, não quero isso, quero aquilo, acho que eu não vou falar daquele, vou falar daquele, ela escolhe, então, ela está numa posição absolutamente confortável, não tem que, não sei se é confortável, talvez não tanto, né, confortável no sentido de que ela tem tanta coisa e, ao mesmo tempo, porque tanta coisa não é, às vezes, muito fácil escolher exatamente o que que você vai fazer, então, tem mais do que material, assim, suficiente para você defender e escolher e o que você vai fazer a seguir, quando eu vi todas as possíveis análises, então, que ainda estão em perspectiva, né, de que você ainda tem para fazer, aí, dependendo do que você vai escolher, você vai pensar no seu título, né, porque o seu título agora remete a uma análise efetivamente descritiva, né, mas, se depois entrar tudo aquilo que você quer fazer, então, se vão entrar citocinas, quer dizer, o que vai entrar mesmo na sua tese, vai entrar tudo, mesmo, então, aí, você vai, né, ver o seu título, que melhor se adequa, e os seus objetivos, quais são os seus objetivos que melhor vão se adequar, daí, né, em relação ao seu objetivo geral, e os seus específicos, que vai realmente depender do que você pensa, do que você vai fazer, eu acho que aí, realmente, né, é uma parte bem, bem importante. Eu não vou remitir, né, que o professor Gabriel, em relação aos critérios de inclusão, de exclusão, eu, também, é importante você colocar que não foi só exposição, foram as pacientes efetivamente, elas tiveram COVID, que isso é uma coisa importante, e, para a sua reflexão, em relação aos critérios de exclusão, eu fico pensando também naquelas vacinadas, se essas vacinadas, elas não acabam entrando como um fator confundidor, na hora de você fazer uma análise, na hora de você discutir, efetivamente, se a vacina não entra aí, como um confundidor na sua discussão, e se não valeria a pena, elas entrarem também no teu critério de exclusão, você tem um N mais do que suficiente para discutir, para analisar, então, se valeria a pena excluir ou não essas pacientes, para mim, elas acabam entrando mesmo, assim, como um fator confundidor, né, na tua análise. Leopoldo, assim, na tua observação em relação a essas pacientes tão bem avaliadas e um desfecho tão bom, mas aí você está, não está levando em consideração dois fatores, doutora Elisandra no pré-natal, doutora Alberto na enfermaria, esses são dois fatores que fizeram uma diferença imensa nesse segmento, nesse desfecho bom que a gente observou na maioria dessas pacientes, né? Não, eu vou fazer aqui um contraponto, viva a pessoa da Miriam, muito obrigado pelo elogio, mas, na verdade, assim, nós temos que lembrar que, apesar de serem fatores de risco, mesmo em pacientes hipertensas, mesmo em pacientes diabéticos, mesmo em pacientes obesos, a maior parte dos casos de COVID já tem evolução benícia, Sim, sim, a gente viu hoje de manhã, né, as pacientes, do primeiro trimestre, uma quantidade significativa de pacientes muito bem, né, com uma evolução boa, que ficaram bem, mas é a modéstia que, senhora Alberto, a gente compreende muito bem, e me chamou muito a atenção as diabéticas, então, eu estou muito curiosa para saber como vocês vão discuti-las, na discussão da sua tese, como vocês vão discutir essa porcentagem tão elevada dessas pacientes diabéticas, então, as associações ou possíveis correlações mesmo que vocês vão estabelecer, porque chama muito a atenção, é tão significativo, tem algumas revisões, acho que tem uma revisão de fevereiro agora do American Journal de COVID e gravidez, onde eles colocam várias possibilidades como o DEG, né, e diabetes, mas não é tão significativa também como essa porcentagem que vocês encontraram, então, também estou bastante curiosa para saber como que vai ser essa discussão, que é que vocês vão associar, vão associar todas as possibilidades, vão fazer alguma correlação ainda, então, estou bastante curiosa para saber essa discussão, que rumo que ela vai tomar, como é que vocês vão discutir efetivamente isso, né, que é muito, bastante significativa e é bastante interessante esse dado também, tá, bom, gente, mas era isso, não vou me estender porque os comentários, eles realmente foram esgotados pelo professor Gabriel e o professor Leopoldo, eu agradeço de novo o convite, é um prazer estar aqui. Isandra, quer dar uma resposta à professora? Ô, professora, eu que agradeço demais a senhora estar aqui, já me acompanha desde que eu cheguei aqui no hospital universitário, fui muito bem acolhida pela senhora, é uma, é minha ídola, ela sabe, eu ligo para ela, professora, me ajuda, ela sempre tem um excelente carinho, conforto para dar para a gente, então, eu queria agradecer a participação da senhora aqui, já falei, pessoal, que eu não quero que a senhora aposente nunca, eu quero que fique aí pertinho da gente a vida toda. Eu também agradeço demais a presença da professora Miriam, como ela já falou, ela foi para a ninfa da minha turma, então, é uma pessoa muito especial, né, assim, as turmas da ONB são muito pequenas, a professora Gabriel, diferente de tal FMG, nossa, a minha turma tinha 15, nós formamos com 15, então, as turmas eram de vestibulares de 25 alunos, e aí formam entre 20, né, 25, agora, um pouquinho mais, mas, então, são turmas pequenas, muito próximas, convivência muito intensa, a gente tem a felicidade de ter basicamente aulas assim, sabe, individuais, os grupos tem 3, 4 pessoas, é uma convivência muito intensa, e uma característica muito interessante é a gente ter aula com sempre os professores, né, muitas vezes os titulares das cadeiras estão ali sentados junto com a gente, então, é uma honra, né, ter convivido e estudado com a professora Miriam, é uma honra tê-la aqui, nessa banca, então, muito obrigada, professora, muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço, é minha. Eu vou, então, fazer agora meus comentários como presidente da banca. Basicamente, eu queria dizer que é uma honra estar aqui, eu não sou, eu sou clínica como o doutor Leopoldo, sou hematologista, não sou obstetra, então, orientar essa tese é um desafio que eu aceitei porque eu estou com um orientador aqui, altamente especialista do lado. Eu acho que um dos aprendizados da COVID foi que a gente teve que sair da zona de conforto em vários aspectos, né, então, nós saímos da zona de conforto, eu sempre orientei, a Lisandra é minha vigésima quarta aluna, né, de doutorado, eu sempre orientei meus alunos de áreas correlatas ao que eu faço, sobretudo a reumatologia, né, mas também de áreas clínicas correlatas. Com a, agora, a vinda da COVID, então, a gente teve não só que passar a atender pacientes, né, nós que não somos intensivistas, ver pacientes graves no ZRAG, foi um desafio, mas também, na ciência, aprender e orientar áreas não necessariamente correlatas a nós, como eu falei, a gente está com um monte de tese correndo aí com pediatras, né, alguns estão aqui assistindo a gente hoje, psiquiatras, enfermeiros ligados à saúde coletiva, então, é um aprendizado todo, né, para você poder gerar conhecimento, mas esse esforço, ele é necessário, é muito bom, muito bom, então, eu tenho aprendido bastante com essa, essa linha toda do Proudest, né, tanto o prazo pregnant quanto o born, e alisando especificamente todos os alunos, aliás, desse estudo, né, são alunos surpreendentes, mas alisando especificamente aqui, é uma aluna que, assim, ela foi catapultada para esse estudo, me lembro como se fosse hoje, né, quando o pai do Proudest é o Cleandro, que é um colega reumatologista que estava junto comigo coordenando o Comitê Covid, é aluno de doutorado do programa, aluno até do Dr. Leopoldo, e o Cleandro desenhou a proposta, esforçou, me mandou no sábado a proposta do Proudest, e falou, olha, acho que a gente podia fazer um estudo para avaliar a gestação e tal, e aí ele falou, o que você acha? Aí eu falei, eu vou ligar, aí liguei para a Lisandro, liguei para ela no sábado, eu falei, Lisandro, olha, estamos com o estudo assim e assim, você teria interesse e tal? Eu falei, vou pensar. E uns dias depois ela retornou. Então, assim, ela realmente foi, imagina naquele momento de emergência, de assistência, você falar, eu vou entrar no doutorado, que eu não estava pensando em fazer agora, absolutamente numa situação desafiadora, um estudo que teve que ser desenhado, deu entrada na plataforma Brasil e estava aprovado em o quê? 50 dias, né? O estudo foi escrito, desenhado, aprovado e estava ocorrendo. Então, uma coisa muito rápida como aquela pandemia exigiu. E a gente tinha, naquele momento, a primeira onda, a esperança de que aquilo fosse passar rápido, né? A gente achava que aquilo ia acabar logo, então a gente tinha uma rapidez, a gente tinha que estudar aquilo logo antes que acabasse. Nós imaginávamos, né, que não ia acabar tão rápido. E, assim, Lisandro sempre, nossa, teve muito, muito proativa, muito dedicada, muito inteligente, muito envolvida e muito delicada com os pacientes, muito acolhedora com os pacientes. Então, ela não apenas fez toda a assistência, mas envolvida em todas as etapas, como também, né, uma grande capacidade de comunicação, como vocês viram, esse estudo. Ele levou a muito, ele deu muita, foi muito midiático, né? Então, aparece muita mídia, muita entrevista, e eles dão a capacidade de comunicação excelente. eu queria parabenizar o nosso programa de pós-graduação, né, nosso programa de pós-graduação em ciências médicas, ele é um programa que cresce muito, né, hoje, ele é um programa que vai para cap 6 agora, e a qualidade de cada uma das teses reflete a importância e a consistência do programa. Então, a tese da Lisandra, ela com certeza vai agradecer nosso programa. E, parabenizar o grupo, né, nenhum dos trabalhos que nós estamos fazendo nesse momento é um trabalho individual. todos são trabalhos de grupo. Alguém carrega um piano específico, mas é uma orquestra que está sendo carregada nas costas. E, e assim, o Progester é um grupo imenso. Então, nós temos, eu estava olhando esses dias o grupo de WhatsApp, são quase 40 pessoas envolvidas no estudo, direto ou indiretamente. Então, nós temos, desde quem trabalhou no núcleo para desenho, até os doutorandos e outras pessoas que estão contribuindo. Então, eu vi aqui, hoje, passando aqui, o Felipe, a Duda, o Geraldo, a Iácara, a Leida, pode ser que eu tenha perdido outras pessoas aqui, porque muitos entraram e ficaram algum tempo, mas é um grupo imenso, um time imenso. Então, eu acho que conseguir se manter unida e trabalhar durante todo esse processo foi fantástico. agradecer o professor Zaconeta pela coorientação, parabenizar o professor Zaconeta, ele tem uma visão muito clara, muito pragmática, muito importante neste momento, em que a gente tem muitas informações correndo, e assim, eu acho que a gente vai ter que discutir, né, Elisandra, a possibilidade, até isso, né, ela sempre me perguntava o que nós vamos publicar primeiro, o que tinha pronto primeiro, né, então a gente imaginava que a parte clínica ia ter disponível primeiro e temos, mas a gente teve a sorte de ter a parte das citocinas, ter verbo para fazer isso, antes até do que a gente esperava, então definiu o que ela vai querer fazer e a possibilidade de outras pessoas nessa linha também terem teses relacionadas ao que você está trabalhando e produzindo agora. Nós temos um grupo que ainda está entrando, que é o grupo que vem da Fiocruz, né, que já exerceu uma parte importante, agora que não foi exposta aqui hoje, mas a gente tem toda a análise de citocinas e fatores de crescimento dessas mães, desses cordões umbilicais, dessas crianças, então isso só aconteceu porque a equipe do Olindo, da Fiocruz, da Liz, da Carol Camp trabalhou intensamente para isso, né, e a participação importantíssima do grupo da dermatologia, o que é interessante aqui na nossa, a gente faz uma simbiose de trabalho, né, mas a Dermatroso é extremamente importante também nesse projeto, então é um projeto realmente a muitas mãos, a professora Laila, da fase pós-beduação, que nos ajudou tanto na parte de codificação do material, o RAID, né, que vem do doutorado do estudo de metabolômica de COVID-Dengue, então a gente tem, né, é realmente uma grande contribuição, e agradecer aqui, e congratular os colegas da banca por aceitarem participar e contribuir com seus comentários aqui, que vão ser tão importantes para que a gente possa seguir e dar o direcionamento desse estudo. Aqui a gente tem, felizmente, o problema oposto de muitos trabalhos, né, a gente tem muito dado, então como a professora Miriam falou, nós vamos escolher, tem que estar gravando de braçada aqui para escolher, para escolher, para definir, para fechar isso. eu tenho imenso orgulho de orientar esses trabalhos, né, todos aqui que a gente está vendo, e só posso agradecer pela confiança depositada e realizando de me escolher nesse momento para um momento tão importante da vida acadêmica dela, eu tenho certeza que ela vai ter, vai daqui a pouco estar defendendo aqui e vai ter uma vida acadêmica longa e produtiva, né, e a gente está formando, rejuvenescendo os núcleos, né, os núcleos de pesquisa em cada área, eles estão, como é necessário, né, eles vão se rejuvenescendo, então a gente está com um grupo aí de necobistétras e pediatras agora, né, que vem filhos do Covid aí para trazer rejuvenescimento para a nossa pós-graduação aí. E, tendo dito isso, eu vou pedir o recesso da banca para avaliação, vou pedir para que o Abrantes nos leve aqui para o ambiente restrito, eu vou deixar vocês aqui, então, vou pedir para ele agora. Oi, oi, Cleine, tá boa, né, gente, pessoal? Nós estamos aqui assistindo na televisão, tá? Ui, que chique! trouxe a Cleininha para cá para a gente ver, ó. É, Cleininha, que chique, hein? O que você achou? Eu achei muito grande. Acho que fosse uma horinha. Nossa senhora! Uma sabatina, que Deus me... Ah, ótimo! Estamos aguardando aqui. Adorei te ver, viu? Obrigada! 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 O que você acha que tem que apertar duas vezes no áudio? O que você acha que tem que apertar duas vezes no áudio? Ainda não. Tenta apertar mais uma vez. Agora sim. Aí, você aperteu. Parabéns, viu? Ah, que bom, né? Eu perdi tudo certo. Parabéns. Vai, pelo que eu entendi aqui, há muitos e muitos artigos aí que você poderá com viés diferentes, né? Sobre... Mas a contribuição dos doutores foi espetacular, né? Foi ótimo mesmo. Nossa, que coisa fantástica é poder ouvir outras opiniões, porque o que a gente faz está bom, né, depois que a gente ouve outro falando, é que a gente vê as imperfeições. Fica ainda melhor, né? É verdade. No seu caso, nem imperfeição teve. No seu caso, teve aprimoramento, né? Pelo que todos nós falaram, né? Você tem mais dados do que realmente necessita, que pode até complicar para o seu doutorado aí, que vai levar 10, 12 anos, se tiver que trabalhar todos esses dados. Parabéns, filho. Parabéns. Obrigada, pai. Muito obrigado. E a apresentação foi clara? Deu para entender? Como era? Desculpa, não ouvi direito. A apresentação foi clara? Deu para o seu entender, né? Mas isso aí, os próprios... Os próprios... O próprio pessoal da banca falou, né, doutor? Falaram, você foi bem. Você é didática, né, Pinguim? E você tem essa facilidade de expressão, da didática. E você falar sobre algo que você está há dois anos, dois anos e meio, não é isso? Dois anos, é. Fica bem mais fácil, né, Pinguim? Você sabe até de cor. É. E é muito legal, muito legal, porque a gente vê um trabalho da gente ser avaliado e todos empurrarem para frente, né? Ninguém puxar, empurrarem para frente, como foi. Está de parabéns. Obrigada. Vou sair, então, para dar oportunidade a outra, tá? Eles estão reunidos, eu não entendi agora. Aí eles saem para fazer a avaliação e voltam, para dizer se eu passei ou não na qualificação. É. A qualificação... Bom, está certo. Tudo bem, então. Eu vou sair, então, tá? Beijo, pai. Obrigada. Eu vou ficar aqui, na expectativa aqui. Tá bom, combinado. Beijo, obrigada. A Elisandra, a gente voltou. Só está faltando agora, deixa eu ver, eu acho que o... Alguém se perdeu. Só com a letra. Só com a letra. É, chegou. Chegou. Chegou dessa vez, ninguém se trunchou também. Olha, Elisandra, então, a banca decidiu por unanimidade que você está qualificada para a sua defesa, tá bom? Deixa eu tirar a foto aqui, Elisandra, para registrar, porque eu não sei se você está fazendo print, que você está me envolveu, ó. Deixa eu apagar aqui a luz para eu não refletir na tela. Muito bem. Elisandra, olha só. Eu vou, então, mais uma vez agradecer a banca e vou passar para você, para as suas considerações finais aqui. Então, eu vou chorar. Sem chorar, né, professora? Então, eu queria agradecer. Toda vez que eu vou agradecer, eu morro de medo de esquecer alguém, sabe? Pronto, mas eu queria primeiro agradecer, assim, eu vou falar que é um tripé, né? Que o primeiro tripé é a orientação. Então, você é uma pessoa que ilumina, eu acho que, tudo que faz, né, professora? Então, orienta com uma maestria. Orientou 24, mas poderia ser 240, 2400, que seria com a mesma facilidade, com a mesma paz, serenidade, calma. A gente brinca entre a gente que você parece um povo, sabe? Que tem muitos braços. Eu falo como ela dá conta e dá conta de fazer tudo com uma grandeza. Então, é uma pessoa que a gente se espelha, eu me espelho muito em você, como mãe, como professora, como médica, como mestre, né? E que você nunca desanime, né? Que continue sempre nesse processo, porque é o seu dom, um dos seus grandes dons é a orientação. Então, eu queria agradecer você ter me ligado nesse sábado, né? E ter me oferecido. Quando saí do mestrado, eu acho que todos passaram por isso, falaram, nunca mais vou fazer nada. Não quero nunca mais, né? E aí veio essa ideia do doutorado, que é um sonho que eu tinha, sim, tinha vontade de fazer e agradeço muito de ter aparecido. Eu falo que Deus faz tudo certinho. Falou muito isso e que Deus faz certinho de você me ligar e eu aceitar e dar tudo certo da gente estar aqui juntos, né? O segundo é a professora Zaconeta, né? A professora Zaconeta, ele tem um jeito diferente, né? São dois orientadores que se complementam. Vocês viram que ela falou primeiro da bonzinha, agora eu tenho a Zaconeta. São os complementares. Eu falei, eu só preciso do senhor, porque se complementam como ninguém. Eles trazem diferentes visões do mesmo estudo. Isso é essencial. A gente não consegue melhorar. E eu falo que eu tenho vários defeitos, mas que uma das minhas qualidades é que eu aceito muito bem as críticas. Então, eu acho que a gente tem sempre que melhorar. A gente nunca é perfeito. E isso é um papel do orientador. A gente está sempre procurando melhorar. E eu aprendo muito com o senhor, né? Não só nesse trabalho. Esse trabalho é só uma partezinha pequena do que eu aprendo com o senhor. É o tratamento do paciente. É o cuidado na enfermaria. Eu falo que eu hoje estou na chefia da unidade materna infantil, na unidade de saúde da mulher e do hospital universitário. Mas, assim, não sei 5% do que as pessoas que estão trabalhando comigo. E o professor Zaconeta é que leva isso. Seja com pandemia ou sem pandemia. Ele nunca largou o boi ali. Está sempre carregando os alunos, os internos, os residentes, os professores, os staffs, a chefia. E agora o doutorado. Então, eu queria agradecer o senhor. O Cleandro, né, professor? O Cleandro é uma pessoa impressionante. Que pessoa que tem uma cabeça invejável. Porque um reumatologista, pensar no estudo de obstetra, né? De um estudo pediátrico, já trouxe tudo muito bastigado para a gente, a ideia, né? E todo mundo, quando eu falo que eu vou no professor Cleandro, ele fala, mas ele é professor? Eu falo, então, ele é doutorando. Mas ele não parece doutorando. Ele parece já um orientador, ele parece um biostatístico, ele parece um... Eu não sei, ele também... Qualquer coisa que a gente falar para ele é pouco. Ele é realmente uma pessoa fora, um outlier. Então, eu... Todo dia que eu vou lá, falo, nossa senhora, que pessoa inteligente. Eu preciso ficar um pouquinho mais perto dele para pegar um pouquinho aqui da inteligência, né? Agradecer ele também. A banca, né? Claro, a professora Miriam sabe do carinho que eu tenho por ela. O professor Leopoldo de ter aceitado estar aqui. O professor Gabriel de estar aqui conosco, né? Eu sei que o senhor tem múltiplas funções também. Então, estar aqui tirando um pouquinho da taxa do senhor para estar aqui comigo, eu agradeço muito também. O segundo tripé são os amigos, né, professora? Como a senhora falou, eu não conseguiria nada disso se eu não tivesse eles junto de mim. Então, o primeiro é o Ângelo. O Ângelo, ele é... Ele foi residente quando eu já era staff. Ele fez esse trabalho de forma voluntária. Ele estava todas as quartas-feiras atendendo ali 40, 50 pacientes, todas as quartas comigo. E ainda mais, fazendo as ecografias de todos os pacientes. Então, eu não conseguiria fazer o estudo sem ele. A Yakra, a enfermeira Yakra, ela é maravilhosa. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Ela está também fazendo mestrado na enfermagem com esse título, com o nosso trabalho. E ela nos ajuda em... Ela, desde a coleta dos sangues, no pré-natal, foi ela que fez. Esse questionário de avaliação sócio-epidemiológica, ela que fez. Essas avaliações iniciais do paciente, ela ajudou a atender os pacientes no telefone, a agendar. Então, tem múltiplas funções. Eu torço aqui muito que ela também consiga finalizar o mestrado dela com muito louvor. A lei da nossa psicóloga, que também fez um trabalho, ela está fazendo um mestrado nessa área. Está fazendo um trabalho de depressão nesses pacientes. Ela também foi essencial para o nosso estudo. E agradecer demais a equipe do Borne, em especial ao Geraldo, né? Professor, o Geraldo, um dia, numa reunião, numa das múltiplas reuniões que nós fizemos, a gente chegou a falar assim, vamos separar o Borne do Pregnant. E o Geraldo falou, não, não me separa da Elisandra, não. E eu queria falar a mesma coisa, não me separa dele, não. Porque eu preciso dele pertinho de mim ali. Porque quando eu tenho uma preocupação, eu ligo para ele, Geraldo, meu amigo, me ajuda. E ele, minha calma, está sempre com muita tranquilidade. Elisandra, vai dar certo. Vamos juntos. E é uma pessoa de um carisma também, que é excepcional. E é também, claro, o Felipe, a Maria Eduarda, o David e todos os outros que estão lá fazendo estudo com as crianças, né? E por último, a família, né? Professor, a gente não pode esquecer que a gente só está aqui porque eles estão ali dando a retaguarda, né? Então, eu, além de estar nessa chefia, doida para sair, para poder ter mais tempo, eu ainda tenho os meninos, né? Tenho dois filhos, então, várias vezes, mamãe, 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 eu falo, pede para o seu pai, converse com o seu pai, vai com o seu pai. Então, eles me apoiam muito, né? Meu pai está aqui assistindo, entrou aí para falar um pouquinho, né? Babão. A minha mãe está assistindo também, babando. O meu esposo está no pronto-alá, está uma baia babando. Então, assim, agradecer a eles por estarem aqui comigo. Era isso. Lisana, a gratidão é uma característica muito importante da pessoa, né? Então, assim, você é muito resiliente. Uma coisa que você falou, você aceita críticas muito bem. Você recebe as críticas, né? A gente sabe, há alunos com diferentes perfis, né? Então, tem aquele aluno que você critica, é uma ofensa pessoal, né? E tem um aluno que recebe tudo. E você tem essa característica que é muito louvável e é muito grata por tudo. E tem que ser mesmo que você está num grupo fantástico, né? Esse grupo do Born, você falou com o Geraldo aqui, é uma capacidade de aglutinação, como eu poucas vezes vi. Então, assim, é muito legal. E parabenizar, além de todo mundo, é isso. A sua família e seus amigos, né? Eu sempre termino dizendo que ninguém chega sozinho, né? E que até hoje eu só fui em uma banca em que a pessoa diz, eu cheguei aqui apesar da minha família única. Ela brigou com a família, a família deu trabalho. Todo mundo fala, eu cheguei aqui porque minha família me apoiou. Senão, eu não estava aqui. Então, você está aqui porque seu marido te apoiou, porque senão ele tem que cuidar das crianças na hora que você está fazendo tudo isso. Então, é um trabalho em equipe, né? É como na Fórmula 1, é escuderia, não é só o piloto, né? Você é piloto aqui, mas tem toda uma escuderia aí te apoiando. E desejar boa sorte na sua defesa em breve, né? Então, a gente deve voltar ao ar aí em alguns meses. Não temos pressa, estamos tranquilos dentro do programa. Aí agora vai ser o time que você vai definir para a gente organizar isso, escolher prioridades, publicar e defender, eu creio que no ano que vem, né? Então, é isso, gente. Parabéns para todo mundo, obrigado a todos, né? Aí na plateia tem um monte de gente que merece parabéns também, que é o pessoal que faz parte do estudo, né? E dizer que, né, é isso, é isso. A gente vai construindo a ciência com tijolinhos, a gente está colocando os nossos aí. E eu acho que, apesar de tudo que essa pandemia trouxe de ruim, de péssimo, de triste, como todo fenômeno catalítico, ela também trouxe coisas boas, né? A gente está aqui, esse estudo, esses estudos todos, e o que vai significar isso para o nosso hospital, né? E para o cenário de pesquisa no nosso hospital, nossa universidade é forte, mas especificamente o nosso hospital, eu acho que foi, sabe, muito legal. Assim, foi, fez uma fusão, né, do que a gente tem ali embaixo, na universidade, com o hospital. Acho que a gente fez um link aqui muito legal e, assim, tem muito para crescer, né? Então, vamos encerrar aqui. A Brantz pode encerrar a gravação e parabéns de novo, Lisandra. Tchau para todo mundo, gente. Tchau, gente. Obrigado. Parabéns, Lisandra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.